É mais calmo? O senhor tem essa opção por quê? Um horário mais tranquilo? É mais tranquilo o horário. Tá certo. Obrigado então. Bom voto aí pra vocês, tá? Tá aí o nosso registro então diretamente aqui do salão da comunidade do Passo Bonito Interior de Ibirubá e é assim que funciona, né? Aqui no salão da comunidade mesmo. Aqui com toda a estrutura do salão, né? Que recebe eventos e é feito também esse momento aqui de votação, né? Nas eleições o pessoal usa essa mesma estrutura aí pra fazer a festa da democracia. Imagens e informações do repórter Andrei Grave para a redação integrada. Tá aí gente, o nosso destaque então para a reportagem hoje à tarde lá na comunidade do Passo Bonito. Vamos trazendo mais informações. Associações Cristiano Lopes, você traz aí mais parciais. Como que está a situação aí das urnas a nível de estado do Rio Grande do Sul, Cristiano? Muito bem. Aqui no Rio Grande do Sul, então, nós já chegamos aí a 3,64% das urnas apuradas, né? O total aí são 989 urnas, totalizando aí das 27.201 urnas que são no total, né? Então, já temos aí essa votação aí de 3,64% dos votos e o resultado está assim, ó. O presidente, pra presidente aqui no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro vai liderando com 53,36, o ex-presidente Lula com 37,65, Simone Tebet com 4,94 e Ciro Gomes com 2,84. Na eleição pra governo do estado, está acontecendo aí um movimento muito interessante, que é o Onyx Lorenzoni. Segue aí na liderança com 41,47%, seguido pelo Eduardo Leite com 25,05%, mas o Edgar Preto aí já está com 23,35, ele começou a apuração aí com 18% dos votos e já está aí com 23,35 em terceiro lugar, colando já no Eduardo Leite, por enquanto, nessas parciais. E Luiz Carlos Reins segue ali com 4,59% dos votos, esses os mais votados. Para o Senado, o Hamilton Mourão também perde um pouco da votação que vinha levando no início ali, está com 49,18% agora, já teve ali com 55% dos votos. Olívio Dutta com 33,78 e Ana Amélia Lemos com 15,61. Esses são os mais votados, os três mais votados aí que estão protagonizando a disputa pro Senado, né? Nos candidatos a deputado federal e estadual aqui da região, né? Que a gente está acompanhando, inclusive se algum ouvinte, alguém quiser sugerir algum pra gente acompanhar aí, pode entrar em contato com a rádio aí. O Claircum vai seguindo a liderança dos que a gente tem mapeado aqui com 1.860 votos, seguido por Estela Farias com 780 votos, Wagner Oliveira com 593 votos, Rafael Braga 552 votos. Pra deputado federal Giovanni Scherini, 8.666 votos, e Gianni Lauxen com 217 votos. Uma boa votação da Gianni, né, Andrei? É verdade, verdade, né? A Gianni com esse protagonismo e num colégio eleitoral grande, né? Comparado aqui com a região, que é justamente Ibirubá, então ela arranca com bons votos aqui já em Ibirubá. E outro que tem uma boa votação, como já era de se esperar, é propriamente o Clair Tomé Kuhn, né? Que é o candidato que fez aí um investimento alto, tem também uma base muito forte, né? Ele está aliado também com o próprio Eduardo Leite, né? Que vem aí aponteando, ou vinha aponteando nas pesquisas, e por enquanto o cenário então aí são os que vão se destacando, né? O Clair Kuhn a nível de candidato estadual, a Gianni com essa votação a nível de candidata federal, aqui por Ibirubá, região do Alto Jacui, enfim. E o que a gente percebe também é a preferência do eleitor pelo candidato Hamilton Mourão para o Senado, né, Cristiano? O Hamilton Mourão liderando aí com 49% contra 33% do Olívio Dutra e 15% da Ana Amélia Lemos. O Hamilton Mourão fez um movimento aí nos últimos dias de campanha, nas últimas semanas de campanha, né? A própria... nós demos a notícia ali no Alto Jacui, também na Rádio Cidade, né? Quando a comandante Nádia retirou a candidatura para apoiar ali o Hamilton Mourão, né? Foi dada ali uma demonstração de que ele estava preocupado, porque na pesquisa ele às vezes aparecia à frente de Ana Amélia Lemos, sempre o Olívio Dutra liderando, no início lá da campanha ele estava à frente, depois ele começou a ficar em terceiro ali, com uma presença muito forte da Ana Amélia Lemos, mas agora ele mostra aí o seu potencial eleitoral, né, e consegue aí estar aí beirando aí, se tiver segundo turno para o Senado, com certeza Hamilton Mourão ia ganhar no primeiro turno, né? Então vamos ver agora como se comporta essa apuração até o final dela, né? Mas por enquanto vai aí Hamilton Mourão espontando aí com 49,01% dos votos, seguido por Olívio Dutra com 33,83%. O que me chama a atenção, Cristiano, é que eu não sabia que a comandante Nádia tinha tanto voto assim para transferir para o Mourão, e outra coisa, ela não transferiu todos os votos dela para o Mourão, porque muitos progressistas, né, acabaram optando pela própria Ana Amélia. Então realmente o Mourão é uma surpresa aí, porque eu não sabia que a candidata que abriu, né, apoio para ele, inclusive deixando de ser candidata, que é a comandante Nádia, teria tantos votos assim para transferir para o Mourão. Mas é muito mais a importância política, né? A gente pode perceber, por exemplo, também, o próprio candidato a presidente, o ex-presidente Lula, ele focou bastante nessa coisa dos apoios, né, dele ser uma candidatura ampla que pudesse representar aí, digamos assim, um setor que não é favorável à forma como o presidente Jair Bolsonaro preside o país, né, então acaba que esses movimentos, eles vão dando um caldo político para o debate, né, porque lá no senso comum daquela pessoa que não acompanha o dia a dia da política, ela pode ter um olhar diferenciado sobre esse gesto de uma candidata ali na semana da votação retirar para apoiar uma outra candidatura. Não que isso tenha um peso e que seja o determinante, até porque ainda é muito início da apuração, né, mas é algumas coisas que mostram que a candidatura do Mourão foi uma candidatura bem consolidada e bem construída e pode vir a ser aí o senador do Rio Grande do Sul, né? Verdade, né? Vamos dar mais um giro aí, Cristiano Lopes, com as informações e as apurações aí que vão a cada momento aumentando, né, o percentual de urnas apuradas, sessões, 1.565 sessões apuradas já. Isso. É importante dizer que agora a gente está percebendo aqui, André, que deu uma paradinha aí na apuração nacional, desde as 17h54, não é atualizado aí o número nacional, pode acontecer aí de estar acumulando mais, né, sessões para divulgar em tempos maiores, para que já tenha um número maior aí de urnas apuradas, né, mas parou ali, às 5 para 6, parou ali em 1,99 e não atualizou mais a questão nacional, né? Interessante analisar também a votação do Onyx Lorenzoni, né, porque o Onyx, ele, todas as pesquisas aí, principalmente as que eram vinculadas aí nos principais canais de televisão, não todas, né, mas as que eram vinculadas aí, RBS, Band, SBT, elas davam o Eduardo Leite, né, como o líder nas pesquisas, e agora a gente vê aí uma diferença substancial de votos nesse primeiro extinte de apuração, o Onyx com 41% dos votos contra 25% do Eduardo Leite, e olha o Edgar Preto com uma chance interessante, nesse momento, Cristiano, de dar um segundo turno entre Edgar Preto e Onyx Lorenzoni. É, o que dá para fazer uma primeira análise desse cenário aí, Andrei, é a seguinte questão, provavelmente, talvez, essas urnas que estão chegando para a totalização são urnas do interior do Estado, onde há uma presença muito forte do petismo, né, que aí é representado pela candidatura do Edgar Preto, e também do bolsonarismo, né, que tem o seu candidato aí, que é o Onyx Lorenzoni, que é o candidato que foi ministro do presidente Bolsonaro aí, grande parte do seu governo, né, foi ali o Coringa do governo Bolsonaro, né, e o Eduardo Leite, para o interior do Estado, para os pequenos municípios e tal, pode ter um desgaste por ser governador, né, por ter aí a caneta na mão, e pode ter aí esse desgaste nessas urnas que estão chegando, e por isso não vai ter uma potência muito grande nesse primeiro momento. Pode acontecer de quando chegarem as urnas dos grandes colégios eleitorais, né, principalmente as urnas de Pelotas, lá que é a região, né, do governador Eduardo Leite, onde ele foi prefeito, na cidade de Pelotas, pode ser que dê um gás para ele e vá aí mudar um pouquinho esse cenário. Mas se seguir como está, é possível aí que nos próximos, nas próximas atualizações, ele possa ficar até aí em terceiro lugar, se houver aí uma reação, digamos assim, do Edgar Preto, que já subiu cinco pontos desde o início da apuração, né, e o Eduardo Leite está ali estagnado com 25% dos votos, e o Onix Lorenzor mantendo a sua votação lá na casa dos 40%, né, e aí indo totalmente contra, ou como você falou, a questão do que as pesquisas, né, apontavam aqui no Rio Grande do Sul, que a gente já tem 7% das urnas, das sessões apuradas aqui no Rio Grande do Sul, né, 7,03%, então vamos dar a última atualização, são o Onix com 41,67% dos votos, Eduardo Leite com 25,50%, o Edgar Preto 23,38% e Luiz Carlos Reins 4,19%. Para o Senado, o Mourão segue com 49,42%, seguido pelo Olívio Dutta, que também está estagnado ali nos 33% dos votos, 33,37% e depois Ana Mélia Lemos com 15,68%. Os outros candidatos nem apareceram ainda, né, e que dá para ver também que essa polarização, ela também acontece aí nas eleições para outros cargos, não só para a presidência, né, onde você tem ali as figuras, né, o Mourão tendo um pouco de dificuldade, porque a Ana Mélia Lemos, ela tira muito o voto do Mourão nesse meio do agronegócio, por exemplo, por todo o trabalho que ela fez como jornalista do agronegócio no grupo RBS, depois como senadora, sempre pautou a questão do agronegócio, talvez essa base aí seja uma dificuldade maior aí do general Milton Mourão conseguir aí aumentar a sua votação nessa base do agronegócio, né, mas o Mourão mostra aí que está com uma estrutura muito boa e segue liderando a disputa aqui no Senado, né. Muito bem, são 18 horas agora com 11 minutos, 20 graus e 7 décimos é a temperatura, eu acabo de receber aqui a informação que vem aí da escola Edson Quintana, aqui de Ibirubá, que a coisa andou lá e parece que está finalizando então as votações, né, que estavam muito atrasadas na sessão 41 da escola Edson Quintana, aqui de Ibirubá, e que agora parece que houve então essa questão aí do término aqui das votações. Vamos em frente aí, Cristiano. Então, temos mais uma atualização agora sim nacional. Pode jogar na tela aí. Pode jogar na tela. 4,23, deixa eu achar que então eu estava focado aqui agora sim. 4,23% então dos votos das sessões totalizadas aí no país. O presidente Jair Bolsonaro segue liderando com 48,84% dos votos, Luiz Inácio Lula da Silva com 42,03%, Simone Tebbit com 4,75% dos votos, e Ciro Gomes com 3,19% dos votos. Esta é o quadro aí nacional, o Felipe Dávila também tem 0,50%, Soraya Tronic com 0,48%, o Padre Kelmo, o cara mais famoso do debate aí da Rede Globo, com 0,08% dos votos, e o Léo Péricles aí com 0,04% dos votos, essa totalização de votos para presidente com 4,23% das urnas, 4,50% agora apuradas, né? Daqui a pouco a gente traz aí mais uma... Dr. Ralf Moraz Langan, que obrigado. Falando em totalização, então, esses números aí, 5,240,000 votos já apurados aí, 892 votos apurados no total, e a abstenção tem se apresentado com essa apuração até o momento em 21,39% dos votos, ou seja, 21% dos eleitores que estavam aptos a votar, por enquanto, conforme está aí apresentando os dados aí totalizados, 21% não compareceu às urnas para fazer, para exercer aí o seu direito, né? Nós tivemos também 110.095 votos nulos até o momento, 2,10%, e tivemos 71.616 votos em branco, 1,37% dos votos, né? Esse é o dado geral das eleições até o momento, né? E nós seguimos, e aqui no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro agora está com 48,84% dos votos, né? Perdeu um pouquinho mais de gordura, o ex-presidente Lula com 42,07% dos votos, Simone Tebbit com 4,74% e Ciro Gomes com 3,18%. Para governador do estado, segue os mesmos números, Onix 41,27%, Eduardo Leite 25,56%, Edgar Preto 23,72% e Luiz Carlos Reins 4,18% e Vieira da Cunha 1,62%. Esse é mais ou menos. Por enquanto, também aqui, indo para a votação de deputado estadual, Clair Kuhn vai liderando, entre os nossos favoritos aqui, que a gente favoritou aqui para acompanhar em tempo real, vai liderando com 3.668 votos, seguido por Estela Farias, 1.519, Rafael Braga, 1.242, Wagner Oliveira, 1.102 votos, né? Na votação aí para deputado federal, Giovanni Scherini já alcança aí 15 mil votos, 828, 15 mil 828 e Gianni Laukse em 237 votos. A votação para o Senado segue ali, que a gente já deu ali no início do relato aí da atualização. Cristiano, nós recebemos pedidos aqui para você incluir entre os favoritos aí da apuração dos candidatos a deputado estadual, o Valdir Gomes Machado, ele que é de Soledade, é o número 15333, você pode favoritar aí também, Valdir Gomes Machado, MDB de Soledade, enquanto o Cristiano vai, esse mesmo, né? 15333. Pode favoritar também o Covate, o Covate aqui, nessa dobradinha, Silvana Covate com o Covatinho, deputado estadual, esse mesmo, né? Esse é o deputado federal e a Silvana Covate também para candidato a deputado estadual. Isso, aí a gente consegue ter também aí uma prévia desses nomes. E pode favoritar aí também nas suas pesquisas o candidato a deputado estadual, o Lorenzoni, Rodrigo Lorenzoni, que é filho aí do Onyx Lorenzoni e que também tivemos aí uma uma procura pelos pelos eleitores justamente nessa nesse nome aí do Rodrigo Lorenzoni, né? E candidatos a deputado estadual, acho que é isso, né? Que nós temos aí. Deputado federal também pode favoritar aí o Pedro Westphalen, o Pedrinho Westphalen, que também teve muita campanha para ele aqui em Ibirubá. Depois pode favoritar também a Nadine Farias Anflor, que é a chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, também com cabos eleitorais aqui em Ibirubá. Delegada Nadine Farias Anflor, também pode favoritar ela. E vamos então atualizar aí esses nomes que a gente repassou, depois a gente favorita mais alguns aí. Atualizando, Cristiano Lopes. Muito bem, então, nesses favoritados aí, né? Que é os deputados que tem aí alguma exerção política na região, Rodrigo Lorenzoni do PL, então tem 9.251 votos, Silvana Kováti 8.395 votos, Delegada Nadine 5.437 votos, Clair com 3.961 votos, Estela Farias 1.691, Rafael Braga 1.283, Wagner Oliveira 1.262 e Valdir Machado 907 votos. Esses os federais aí, então, que estão aqui na nossa lista. Esses os estaduais. Os estaduais, desculpe os estaduais. Os federais, então, Giovanni Scherini já com 18.171 votos, Covate Filho 11.898 votos, Pedro Vesfalen 11.080 votos, Gianni Laucksen 459 votos já, Gianni. Esses são os dados aí que, desses favoritados até o momento aí, que a gente vai acompanhando a votação, né? Conforme vai aí a totalização dos votos. No Rio Grande do Sul, já chegamos aí a 9,88% das sessões totalizadas, né? Para a eleição aqui no Rio Grande do Sul. Para a presidente, vamos ver qual que é a atualização agora. Nós já temos aí 4,90% das sessões totalizadas para a presidente. O Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, sem 48,84% dos votos. O ex-presidente Lula, 42,10% dos votos. Simone Tebbit, 4,72%. E Ciro Gomes, 3,17% dos votos, não alterando muito aí o cenário, conforme as urnas vão sendo apuradas, vai se mantendo aí a mesma proporção de porcentagem de votos para cada um. Muito diferente do que apontaram as pesquisas, mostrando aí que o comportamento do eleitor na urna, no dia da eleição, por enquanto está dando bem diferente aí do que as pesquisas apontavam, né? Então, Interessante isso. Se a apuração terminasse agora, nós teríamos aí um segundo turno entre o candidato Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, os dois indo para o segundo turno e o Jair Bolsonaro à frente na votação. É verdade, Cristiano. Eu até fico surpreendido aqui, de certa forma, porque as pesquisas apontavam o presidente Lula já com uma tendência de vencer no primeiro turno as eleições e a gente vê que os números não estão refletindo isso, muito pelo contrário, Bolsonaro que está na liderança. E no estado do Rio Grande do Sul, agora o Eduardo Leite, ele consolida-se aqui na segunda colocação, mas sendo seguido de perto aí pelo Edgar Preto, né? Está coladinho ali, está uma disputa bem interessante para o governo do estado, né? Talvez teremos aí emoções muito fortes até o final da apuração, né? Mas o Onyx Lorenzoni aí vai se consolidando como a força do presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul, né? E aí mostra aí pela grande votação do presidente Jair Bolsonaro que está com 48,84% dos votos aqui no Rio Grande do Sul, seguido por 42,10% do ex-presidente Lula, né? Então dá para... Acho que não. Eu coloquei aqui, eu tenho que colocar Rio Grande do Sul aqui. Porque senão dá confusão. Aquele é o número total. Aqui no Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro tem 53,10% dos votos, né? Aqui no Rio Grande do Sul e o Lula com 37,94%. Então segue aí a força do ex-presidente Bolsonaro com as suas lideranças, né? Mourão, que foi seu vice-presidente, né? Que está aí com 48,72% dos votos e Onyx Lorenzoni aí, né? Que foi ministro, o ministro coringa do presidente Bolsonaro que ocupou vários ministérios do governo federal. Está aí liderando a disputa o governo do estado com 41,20%. Também diziam as pesquisas que Eduardo Leite estaria aí à frente, né? Quase 10 pontos à frente aí nas pesquisas, consolidando uma vitória. Inclusive ele chegou a ventilar no início da semana, mas depois já recuou um pouco que poderia até vencer no primeiro turno. E agora também se vê aí que, por enquanto, né? Com aí 10% das sessões apuradas aí, o cenário é de quase aí uma possibilidade de ter em definição aí para ver quem vai com Onyx Lorenzoni para o segundo turno. Será que vamos ter aí Onyx e PT no segundo turno? Onyx e Edgar Preto? Olha que o Rio Grande do Sul sempre tem surpresas, Cristiano. Sempre tem surpresas aí saindo de dentro das urnas, né? Vamos com os comentários da nossa live aqui mandar um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Quero mandar um alô especial aqui para o Cristiano Vilmins. Um abraço, amigo. Será 22 hoje. A Eloá Souza, boa tarde, na escuta. A Solange Miller, boa tarde, estou na escuta. A Tatiane Falcade, da Onyx. A Lúcia dos Santos, também nos assistindo. Luiz Felipe Ristoff. Mandou um abraço aqui para a Gine, né? Giane Lauksen, que estava conosco aqui no início da nossa programação. Ela que fez um agradecimento a todos também que apoiaram aí o nome dela para a candidatura deputada federal. Também a Gabi Graminho. Tamo junto. A Daiane Ristoff. Manda os parabéns também para a Giane Lauksen. Orgulho para a tua família. O pessoal pede aqui as parciais dos deputados federais, Cristiano, para você favoritar aí o Carlos Gomes, deputado federal Carlos Gomes. Pede para você favoritar. E também o Pimenta. Deputado federal Pimenta. Pede para você favoritar aí a nível de Estado do Rio Grande do Sul como andam as votações deles, né? Nós temos também aí o abraço aqui. Qual outro, André? O Pimenta e o Carlos Gomes. Carlos Gomes. Deputado Carlos Gomes, que é um deputado que tem aí o prefeito Abel Grave com uma liderança aqui, que fez muitos pedidos aí para o Carlos Gomes, né? Alguns atendidos, a maioria, o Carlos Gomes, ele envia para Ibirubá mais de seis milhões de reais em emendas parlamentares. Então a gente... Vamos dar uma atualizada, então, dos favoritos aí. Vamos lá. Deputado federal, então. Deputado federal do Rio Grande do Sul, os favoritados aqui para a gente ir acompanhando aí a votação deles. Paulo Pimenta com 23.632 votos, Giovanni Scherini com 21.778 votos, Pedro Vesfalen, 14.220 votos, Covate Filho, 14.000 votos, redondo, Carlos Gomes, 9.889 votos e a Jeanne Laukos em 469 votos. Nos estaduais, seguindo aí, Rodrigo Lorenzoni com 9.409 votos, Silvana Kovati com 8.624 votos, Delegada Nadine com 5.487 votos, Clair com 4.133 votos, Estela Farias, 1.724 votos, Rafael Braga, 1.324 votos, Wagner Oliveira, 1.271 votos, Valdir Machado, 918 votos. Na atualização do governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni com 41,12%, Eduardo Leite, 25,56%, Edgar Preto subiu mais um pouquinho, 23,87% e o Luiz Carlos Heinze com 4,22% dos votos. Diana da Cunha tem 1,62%. Para o Senado, nós temos Hamilton Mourão com 48,47%, Olívio Dutra com 34,20% e Ana Amélia Lemos com 15,78% dos votos na totalização aí da eleição no Rio Grande do Sul. Cristiano, eu tenho aqui Ibirubá, apuração por cidade. Vamos agora espremer um pouquinho aí os dados. Eu já tenho apuração por cidade, Ibirubá. Vamos lá, Jair Bolsonaro, vai liderando aqui com 3,873 votos. Isso dá 57,5% dos votos. Lula, 33,9%, 2,280 votos para o Lula. A terceira colocada em Ibirubá é Simone Tebet, do MDB, com 324 votos ou 4% da preferência do eleitorado. Ciro Gomes, do PDT, vem na quarta colocação com 182 votos. Depois, o Felipe Dávila, com 41 votos. A Soraya Tronic, o Padre Kelman, a constituinte Eymael, Sofia Manzano, a Vera do PSTU, tem um votinho a Vera, né? E a Sofia Manzano tem dois. E o Léo Pericles não foi votado aqui em Ibirubá até o momento. Governador, aqui em Ibirubá, nós temos o Onyx Lorenzoni liderando com 3.856 votos, 45% dos votos para a Onyx Lorenzoni. Eduardo Leite é o segundo aqui em Ibirubá com 2.254 votos, 26% aí da preferência do eleitorado. Edgar Preto, do PT, vem em terceiro com 1.604 votos. Luiz Carlos Heinze, do PP, com 632 votos. A Vieira da Cunha, do PDT, com 73 votos. Argenta, Jobim, Vicente Bogo, Regiane de Oliveira e o Carlos Messala. O Carlos Messala não fez nenhum voto até o momento. Então, os quatro primeiros aqui. Onyx, Leite, Preto e Luiz Carlos Heinze. Impressionante a votação do Heinze, baixíssima aqui em Ibirubá, porque o Partido Progressistas aqui tem um colégio eleitoral, um número de eleitores e simpatizantes bem alto, né? E o Luiz Carlos Heinze não decolou aqui em Ibirubá com o Progressistas, né? O Onyx vem liderando, ponteando aqui com 3.856 votos. E o Eduardo Leite é o segundo colocado bem abaixo, né? Olha, as pesquisas estão errando e errando feio aqui no estado do Rio Grande do Sul e a nível de Brasil, pelo que se vê também até o momento, da mesma forma, né? Olha só a votação para o Senado. Senado em Ibirubá, Hamilton Mourão, 4.135 votos, isso dá 51% dos votos. Olívio Dutra vem com menos da metade dos votos, 2.241. E a Ana Amélia Lemos, 1.547. Quer dizer que o Mourão aqui em Ibirubá foi o candidato a senador com a maior preferência do eleitorado. Deputado Federal, aqui em Ibirubá, isso aqui é muito importante, nesses números, porque o prefeito, vice-vereadores sabem que as emendas parlamentares, aquele dinheiro extra-orçamentário, ele vem justamente a grande maioria das mãos dos deputados federais. E em Ibirubá nós temos o Carlos Gomes liderando, Carlos Gomes do Republicanos, com 1.269 votos. O Pedro Vesfalen é o segundo colocado, com 756 votos. O Giovanni Scherini já tem 753 votos, muito próximo ali do Pedrinho Vesfalen, 753 para um, 756 para outro. O Covate Filho, muito próximo também, com 742 votos. Covate Filho, que é um candidato do Partido Progressistas. O Paulo Pimenta, até agora, fez 617 votos em Ibirubá. O Alceu Moreira, 597 votos. A Giane Lauxen, até o momento em Ibirubá, 518 votos para a Giane Lauxen. O Osmar Terra, candidato aí do nosso querido amigo Tuta Rebelato, Osmar Terra fez 452 votos aqui no município. O Sérgio Turra, do Progressistas, 293. O Marcel Van Raten, olha só o Marcel Van Raten aparecendo. O cara, ele não aparece com emendas aqui em Ibirubá, mas na votação, ele sempre aponta com bons votos aí. Marcel Van Raten, 257 votos para ele. O Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, o PT, tem 156 votos em Ibirubá. O deputado federal, Márcio Biolque, do MDB, aparece com 119 votos, seguido pelo Heitor Chu, do PSB, com 116. O tenente-coronel Zucco, do Republicanos, 104 votos. Aí vem Erick Lins, 94 votos do PL. Marcon, do PT, com 84 votos. Também tem a Maria do Rosário, com 55. E aqui a gente vai descendo, então, até o Butchaco, de Colorado. O Butchaco aparece aqui em Ibirubá também, com 36 votos. O candidato Butchaco, aí de Colorado. O Danley de Deus, goleiro Danley, com 25 votos. O Douglas, maestro pifador, também jogador de futebol, Douglas, com 25 votos. O Marcelo Brum, a voz do campo, do Republicanos, 24 votos. E aqui a gente vai descendo, então, tem Nelson Marquesa Júnior, tem mais alguns nomes aqui, que vão aparecendo a nível de deputado federal, aqui em Ibirubá, também sendo votados. Mas, aquilo que a gente já esperava, pela penetração eleitoral do nosso prefeito Abel, Cristiano, o mais votado, é o Carlos Gomes, do Republicanos, com 1.269 votos. Muito bem. Essas votações, os deputados estaduais e federais, tem muito a questão da emenda, é claro, e aí a Giane falava isso, quando ela estava aí no estúdio, conversando contigo, André, da dificuldade dos novos candidatos, dessa moçada nova que... Não tem o que oferecer, né? Se coloca à disposição para disputar uma eleição, para dar uma democratizada, para dar mais espaço, dar uma ventilada, digamos assim, mas quando se tem estrutura, que se tem emendas, que se tem toda essa estrutura aí, que os atuais deputados têm, e também têm apoios, nos locais, eles sempre despontam na frente, com muito mais força de voto, isso é impressionante, em todas as eleições, é uma das coisas que precisa se pensar numa reforma política, de fato, que venha a trazer mais participação para as pessoas, porque senão a gente vai viver sempre nessa disputa aí de time de futebol, de quem está ganhando, quem está perdendo, quem está na frente, quem está atrás, e muitas vezes as ideias, os projetos que de fato importam, são deixados um pouquinho de lado. Cristiano, eu vou passar aqui as parciais para deputado estadual, para a gente também ter aqui uma base do que temos aqui para deputado estadual, a nível de Ibirubá, votação por Ibirubá. Clair Tomé Kuhn, lidera a preferência do eleitorado de Ibirubá, com 3.826 votos. Wagner Oliveira, do Republicanos, candidato aqui do município, é o segundo colocado, é o segundo colocado, com 1.803 votos. Silvana Kovat, do Progressistas, é a terceira colocada em Ibirubá, com 732 votos. Rafael Braga Librelotto, de Cruzalta, 327 votos. O Maynard, do PT, com 315. O Gilberto Capuani, do MDB, com 244. A delegada Nadine, com 231 votos. Estela Farias, que é aqui de Ibirubá, do Partido dos Trabalhadores, 144 votos. O Rodrigo Lorenzoni, 129 votos. Aluir Cipaz, de Cruzalta, com 126. Márcio Patussi, 120. E aí a gente tem Costela, com 64. Quem mais que tem ligação aqui, com a nossa cidade? Vilmar Zanquim, 45. Quem mais aparece aqui? Patrícia Alba, que eu lembro de cabeça. Aqui o José Scorsato, do PDT, 24 votos, para o José Scorsato. Quem mais aparece aqui, como candidatos a deputado estadual? Rui Irigaray, do União Brasil, com 20 votos. Quem mais aqui nós temos, para deputado estadual, a preferência do eleitorado? Até o Luiz Marenco, fez voto aqui em Ibirubá, 11 votos para ele. Mais ou menos isso, viu, Cristiano? Nós temos esse cenário aqui em Ibirubá, com o Clair, então, na preferência do eleitorado ibirubense, com 3.826 votos até o momento. Muito bem. E nós já chegamos a 21,53% das sessões totalizadas no Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, já chegamos a 21,53% dos votos. Por enquanto, segue o presidente Jair Bolsonaro liderando, com 51,50% dos votos, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva, que está com 39,62% dos votos, e Simone Tebet, com 4,81% dos votos. Ciro Gomes tem 2,86%, e Felipe Dávidas, 0,71%, essa é a eleição para presidente no Rio Grande do Sul. A disputa de governador, eu não te dizia que ia dar muito pano para a manga ainda, Andrei, olha só, Onyx Lorenzoni caiu um pouquinho agora, diminuiu aquela força que ele vinha mantido no início, então, ele está com 39%, 39,98%, abaixo de 40% pela primeira vez, aí na votação, né? O Eduardo Leite está com 25,85%, e o Edgar Preto com 24,95%, ou seja, a diferença entre Edgar Preto e Eduardo Leite é de apenas 0,9% dos votos, não é nenhum porcento, é 0,9%. Luiz Carlos Reins com 4,19%, Argenta 2,33%, Vieira da Cunha 1,58%, Ricardo Jobim 0,69%, e Vicente Bogo 0,27% dos votos, neste momento, com 21% das urnas apuradas. Você acredita que tem candidato da preferência da grande mídia e da mídia estadual, Cristiano? Eu acredito que, neste momento aconteceu, nesta eleição especificamente, aconteceu um posicionamento mais, mais acerbado da imprensa em relação à disputa eleitoral, muito pelo perfil do presidente Bolsonaro de criar conflitos, a nível nacional falando, de criar conflitos com a mídia, principalmente com a Globo, que é o grande conglomerado de comunicação e que tem uma linha editorial muito alinhada, então, o que fala no veículo da Globo fala-se em todos os veículos da Globo e acaba criando uma opinião mais forte em relação a isso. Então, eu acredito que, nesta eleição, sim, a Globo tomou partido. Não digo que tomou partido, mas ela se posicionou em relação à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, contra a reeleição, dando mais espaço para a voz da oposição nessa questão, inclusive um eleitor fazia essa análise junto contigo aí no estúdio, de que talvez alguns eleitores até acharam que por esse perfil de bater muito no presidente Jair Bolsonaro, ele merecia o voto ali, porque ele estava sendo muito atacado, injustiçado para alguns, a leitura de alguns poderia ser nesse sentido, mas acredito que depende muito de quais os interesses econômicos também, sociais, porque a mídia também é a economia, também é a empresa, também quer lucrar, também quer contratos com o governo, então, o posicionamento da mídia nunca foi fora da política, ela sempre se posicionou para um lado ou para o outro, para o interesse dela sempre é, isso é certo que acontece em toda a grande mídia, e tu está falando de grandes grupos, assim como tu tem, por exemplo, o Estadão de São Paulo, que assumiu a defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro, assumiu editorialmente as candidaturas aí do presidente Jair Bolsonaro, a Jovem Pan, a Bandeirantes, então tem uma divisão também, assim como tem na sociedade, nos grupos de mídia, no sentido de como que eles se posicionam editorialmente, dando espaço para todo mundo, dando espaço para o contraditório, mas como que eles se posicionam de uma maneira mais forte ou para um lado ou para o outro. Cristiano, nós vamos ouvir aí o juiz de direito de Ibirubá, o doutor Ralf Moraes Langan, que é ele que fala aí sobre o pleito, e como foi aí a semana de trabalho da sua equipe aqui em Ibirubá, como também em 15 de novembro. Doutor Ralf Moraes Langan, que obrigado por receber a redação integrada, a Rádio Cidade e o Jornal Alteacuí, quase finalizando o pleito, faltam 20 minutinhos, um pouco menos aí para finalizar, então às 17 horas termina a votação, eu gostaria que o senhor fizesse aí o balanço do dia de hoje, o balanço da semana, as principais ocorrências, o que a gente teve de demandas aqui no cartório eleitoral da centésima e vigésima primeira zona. Boa tarde. Boa tarde, Andrei, boa tarde a todos os ouvintes e espectadores da Rádio Cidade. O balanço é extremamente positivo, foram pequenos problemas que aconteceram essa semana e no dia de hoje com relação a urnas, mas o balanço é extremamente positivo, não houve nada de mais grave que influençasse no andamento da votação. O único problema foi realmente as filas hoje, a demora na votação, em algumas sessões a biometria, eu, por exemplo, onde eu fui votar, a biometria só aceitou a minha identificação na quarta tentativa, então é isso. Vamos lá, a internet travou um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui, o nosso player. Me ajuda a internet. A gente está aqui com a nossa redação conectada nesse instante aqui com o doutor Ralf Moraes Langan, que diretamente aqui do nosso cartório eleitoral de Ibirubá, e pelo jeito não voltou. Tomara que o Cristiano não tenha caído aí, viu, Cristiano? Você continua em pé, né? Estamos aí, estamos vivos aí, estou acompanhando aí. Está certo, eu vou tentar retomar essa. Eu estava rodando ela pelo YouTube, né? Eu estava escutando na rádio, no site da rádio, eu estava rodando tranquilo. Talvez tenha sido só no Facebook. Não, mas trancou aqui o player do YouTube, eu estava rodando ela pelo YouTube, então vou ter que retomar ela do zero aqui, deve ter travado o player do YouTube, né? Realmente. Enquanto você vai, então, aí organizando isso, quem sabe vamos dar mais uma parcial aí, que já estamos aí com 25% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul. Pode ser, André? Com certeza, segue aí. Então tá, 25% das urnas apuradas das sessões totalizadas no Rio Grande do Sul, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro segue liderando com 51,27% dos votos, seguido pelo ex-presidente Lula com 39,85% dos votos. Simone Tebet tem 4,80% e Ciro Gomes 2,86% dos votos. Essa é a votação dos principais candidatos aí à presidência da República aqui no Rio Grande do Sul. Para governador, segue aquela disputa entre Edgar Preto e Eduardo Leite, né? O Onyx segue na liderança com 39,69% dos votos. Eduardo Leite tem 25,93% dos votos e Edgar Preto, 25,15% dos votos. Luiz Carlos Reins tem 4,25%, Argenta 2,30%, Vieira da Cunha 1,57%. Esses são os mais posicionados. Na eleição para o Senado do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão vai liderando com 46,72% dos votos. Olívio Dutta tem 35,99% dos votos. Ana Mélia Lemos com 15,72% dos votos. Esses são os votos aí para o governo, para o Senado no Rio Grande do Sul. Seguindo os nossos favoritos, então, para deputado federal, Paulo Pimenta vai liderando com 58,033 votos. Giovanni Scherini com 43,984 votos. Pedro Vesfalen com 34,962 votos. Covate Filho com 28,772 votos. Carlos Gomes com 24,244 votos. E Giane Lauksen com 778 votos. Para deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni, 22,142 votos. Silvana Covate, 19,581 votos. Delegada Nadine, 12,839 votos. Clair Kuhn com 8,722 votos. Rafael Braga, 6,966 votos. Estela Faria, 5,205 votos. Valdir Machado, 2,316 votos. Wagner Oliveira, 2,218 votos. E essa é a votação aí dos nossos deputados estaduais e federais que tem relação aqui com a região, que a gente favoritou. Se tiver algum que não tiver na nossa lista aí, Tem, tem mais alguns aqui, Cristiano. Tem mais alguns, eu já vou te passar, o pessoal nos pede aqui o Alceu Moreira. Você não botou o Alceu Moreira aí, né? Pode favoritar então o Alceu Moreira. Pode favoritar também mais um deputado aqui que eu vi que o pessoal nos pediu, o Scorsato. Scorsato, deputado estadual também. Pode favoritar aí na sua lista. E eu acho que é mais ou menos isso, né? A nível de deputados estaduais, Lazier Martins também. E o Gilberto Capuani. Lazier Martins e Gilberto Capuani. Você pode favoritar aí para que a gente possa trazer esses números também a nível de estado do Rio Grande do Sul. Eu quero trazer mais alguns comentários aqui da nossa transmissão ao vivo. Nós ainda temos aqui a Maristela e o Milton Amaro Leite. Mandando aqui um abraço para a Giane Lauksen. Neri Ferraz Mendes. Quem não gosta de trabalhar é Lula. Quem gosta não é Lula. Cristóvão Tainara também está nos assistindo. A Mirna Inês Zarte Lauksen. Diz que a Giane falou bem. Acredito em você. Não desiste. Tu tens futuro. O Luiz Antônio Freitas dá um boa tarde. A Casa Espírita Sublime Redenção também está nos assistindo. A Laura Pott manda um abraço aqui. A Ana Salete Spengler também nos assistindo. A Tatiane Falcade também está nos acompanhando. Um abraço para a Tati Falcade. Também aqui o Christian Klein. Pede aqui a votação do Alceu Moreira. A gente já vai atualizar o Alceu Moreira na nossa lista. Evandro Ferraz de Andrade pede do Lazier. Fernando Bernardi também manda um boa tarde aqui para a gente. A Dani e o Diego. Boa tarde. Como está a delegada Nadine, deputada estadual? Daqui a pouquinho a gente já atualiza também para a Dani e para o Diego. Rudinei Santana, escorsato, deputado estadual. Já colocamos aqui nos nossos favoritos também. Já vamos atualizar o número de escorsato. A Leana Hockenbach. Diz que os resultados eram da Globo. Por isso que estavam as pesquisas dando essa diferença. Wagner Oliveira na cabeça. Escreve aqui o Jean Augusto Freiber. O Carlos Alberto Belo manda um abraço, Andrei. Obrigado, Carlos. Um abraço para você também. O Alain Estefano Carneiro também. Fala, meu querido. Um abraço. A Bruna Godói assistindo de Cruz Alta. Dali Nadine escreve a Dani e o Diego. A Michele Eikster também dá um boa tarde. Está certo, né? Pode passar de novo aí, Cristiano, depois desses últimos favoritos. Faltou um nome ainda ali que eu não atualizei ainda. Depois, se tu puder rever na tua lista e me passar de novo, que eu me passei de um nome só. Só não lembro qual que é agora. Mas vamos lá. Paulo Pimenta, 61,571. Giovanni Scherini, 47,077 votos. Pedro Vesfalen, 36.224. Alceu Moreira, 32.944 votos. Covate Filho, 30.785 votos. Carlos Gomes, 26.239 votos. Lázia Martins, 7.958 votos. E Eugiane Lauksen, 781 votos. Esses dois federais. Doze estaduais. Rodrigo Lorezoni, 25.096. Silvana Covate, 21.823. Delegada Nadine, 13.972. Rafael Braga, 7.417. José Scorsato, 6.059. Estela Faria, 5.917. Valdir Machado, 2.369. E Wagner Oliveira, 2.234 votos. Acho que faltou só o Capuane, Gilberto Capuane, isso. Ele também tem aí uma participação aqui na nossa região, o Capuane. Inclusive mora aqui na VRS 824, entre Ibirubá e também a cidade de 15 de novembro. Gilberto Capuane, então, já tem mais votos aí que o Clair, me parece, né? Vamos atualizar de novo o Capuane e o Clair, essa disputa aqui regional, por gentileza. 9.475 votos para o Clair Kuhn e 6.250 votos para o Gilberto Capuane. Ah, certo. O Clair ainda ponteando aí, né? Boa votação do Clair até o momento, né? Boa. Aqui em Ibirubá, com mais de... Deixa eu recuperar aqui o deputado estadual, o Clair Kuhn, com 4.200 votos aqui em Ibirubá. Consegue atualizar para nós, Andrei, como é que está a Selva, 15 de novembro, Fortaleza dos Valos? Tu que vai nesse detalhe aí, cidade por cidade? Vamos lá, então, né? A apuração aí de deputados e senadores, então, a nível de município. Deixa eu trazer aqui... Já consigo para ti, Cristiano. Já deixa eu só... Neste momento, 17,47% das sessões totalizadas. O presidente Jair Bolsonaro segue à frente com 47,89% dos votos. Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, com 43,39% dos votos. Simone Tebet, com 4,52% dos votos. Ciro Gomes, com 3,05% dos votos. Soraya Tronic, 0,49% dos votos. Felipe Dávila, 0,48%. Padre Kelmo, 0,07%. E Léo Péricles, 0,04% dos votos. Isso, a eleição total do país, 17% das urnas apuradas. Na totalização, a gente já tem uma apuração de mais de 20,336,000 votos apurados até o momento. E, por enquanto, a abstenção vai ficando em torno de 20,74% dos eleitores. O total de 5,319,000 eleitores acabaram não vindo votar na eleição até o momento da apuração como está indo. Vamos dar mais uma atualização aqui. Interessante, Cristiano, que não aparece aqui, Selbach, 0, não foi enviado nenhuma informação ainda de Selbach, nem de 15 de novembro para a contabilização local de preferência dos eleitores. Eu abri tanto 15 quanto Selbach e também não aparece nada. Eu acredito porque o cartório eleitoral é em Ibirubai. Ibirubai, 15 de novembro, e Selbach pega a tapera. Deixa eu pegar Cruz Alta aqui, vamos ver se Cruz Alta já consegue nos oferecer uma parcial de votos. Já temos Cruz Alta aqui, a liderança do Bolsonaro, mas olha, taco a taco com o Lula aqui para presidente em Cruz Alta. Cruz Alta, então, a preferência do eleitor para presidente Jair Bolsonaro com 47,2% dos votos. E nós temos aí, então, temos aqui o destaque para o Lula com 3.228 votos em Cruz Alta. 3.300 para o Bolsonaro, 3.200 para o Lula. Impressionante, Cruz Alta sendo assim dividido, bem dividido. Aliás, o Cristiano já trazia essa informação para a gente nas nossas conversas aqui na redação. O Cristiano me falava, Cruz Alta é uma divisão ferrenha de Bolsonaro e Lula, não é, Cristiano? É, exatamente, aqui tem, o PT governou Cruz Alta em três oportunidades aqui, então, o PT tem uma organização muito forte aqui no município, né, e o presidente Jair Bolsonaro, por toda essa relação com o agronegócio, com a grande quantidade de igrejas evangélicas que tem aqui na cidade também, com a grande presença militar também, que isso também influi bastante, né, na questão da base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Então, acaba também que ele também acaba tendo uma força muito grande aqui, né, e o próprio PMDB, por exemplo, que está no governo, né, que hoje a prefeita doutora Paula é esposa do Braga, que é candidata a deputada estadual, mesmo sendo do PMDB, né, dá para se, a gente percebe que a força aí da campanha do Rafael Braga pode ter também direcionado aí para o eleitor do Bolsonaro, porque é uma base muito forte essa questão aí da agricultura, do agronegócio, né, é uma relação que o Rafael Braga tem consolidada aqui, é produtor rural também, tem consolidada aqui no município e pode também trazer aí essa presença forte. Apesar de que na última eleição o Bolsonaro ganhou disparadamente aqui de Cruz Alto, eu não tenho agora os números certos, mas se houver aí essa reação aí é muito por conta dessa polarização nacional que aconteceu, né, porque na eleição de 2018, para todos lembrarem, o Lula estava preso, né, tinha todo aquele debate em torno do chamado antipetismo e tudo mais, né, e era uma outra conjuntura. Nessa eleição aí o Lula está popular de novo, digamos assim, né, e tem aí o capital político do Lula tem tido influência aí para esse resultado. Nós já estamos aí com 32% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul, chegando aí quase à metade das urnas apuradas, então logo mais, quem sabe aí os próximos 40 minutos, 30 minutos, a gente já vai ter aí o resultado, né, da eleição para governador e também se vamos ter segundo turno, que provavelmente teremos, mas com quem será? Porque a eleição para governador segue daquele jeito, viu? Olha só, o Onyx Lorenzoni está com 39,23% dos votos, o Eduardo Leite com 26,05% dos votos e o Edgar Preto com 25,63% dos votos. Então está aí em torno de 0,6 pontos, né, meio ponto percentual a diferença entre Edgar Preto e Eduardo Leite para essa briga, decidir quem é que vai para o segundo turno com o Onyx Lorenzoni aí, que está encabeçando essa disputa para governador aí, uma disputa emocionante para o governo do estado, né, e nem esperada, porque já as pesquisas também apontavam a diferença entre Edgar Preto e nas pesquisas Onyx Lorenzoni, que era o segundo lugar, era de em torno de 10,15 pontos, né, e agora a gente vê aí o Edgar subindo mais um pouquinho, agora está com 25,72% e o Eduardo Leite com 26,14%, quando a gente tem aí 34,29% das urnas apuradas, e a disputa do Senado segue o Hamilton Mourão com 46,22%, o Olívio Dutra tem crescido aí nos últimas parciais, está com 36,35% dos votos, Ana Melha Lemos chega a 15,86%, e essa é a votação aí dos três principais candidatos ao Senado. Recebo a informação nesse instante aqui, é uma informação bem triste, né, nós tivemos aqui em Ibirubá uma pessoa que acabou sendo vítima de um disparo de arma de fogo, né, uma pessoa muito conhecida aqui da nossa comunidade, trabalha na Secretaria de Saúde aqui de Ibirubá, e nós temos aí a informação, né, que é nos repassada aqui, de que ele acabou falecendo, né, e a gente daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes aqui, Cristiano, mas é, é uma informação daquelas aí de, da gente baixar os ombros, sabe, a gente baixar os ombros, me passam agora aqui essa informação, né, eu vi inclusive a movimentação da ambulância, do corpo de bombeiros aqui de Ibirubá. Alguma relação com a questão eleitoral, Andrei? Não, acredito que não, 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 não quero aqui ser, não quero falar, né, com relação à eleição com certeza eu acho que não, né, mas nós temos aí a confirmação de que houve então, né, realmente esse, esse disparo de arma de fogo, uma pessoa teria atentado contra a própria vida, conduzido ao hospital, aqui de Ibirubá e teria falecido. Daqui a pouco eu já confirmo aí a identidade de quem se trata, mas é triste demais, até porque também conhecemos, né, uma pessoa bastante conhecida aqui do nosso, do nosso convívio, uma pessoa que trabalha aí na, na parte de, de transporte, né, motorista aí da, da Secretaria de Saúde. Peço pra você segurar um pouquinho aí, Cristiano, eu vou apurar essas informações aqui e já trago na sequência aí da nossa programação. Tudo bem, tudo bem, vamos seguindo por aqui, então, estamos aí com 36%, vírgula 74% das urnas apuradas aqui no Rio Grande do Sul, né, nós tivemos aí a última atualização às 16 e 50, às 18 e 54, né, o presidente Jair Bolsonaro sai com 50,42% dos votos, seguido por Lula com 40,70%, Simone Tebbit com 4,81% e Ciro Gomes com 2,86%, isso dados do Rio Grande do Sul, das urnas do Rio Grande do Sul. No governo do estado, Onyx Lorenzoni com 39,09%, Eduardo Leite 26,14% e Edgar Preto 25,72%, né, diminuindo aí a diferença entre Edgar Preto e Eduardo Leite. Luiz Carlos Reis com 4,22% e Argenta com 2,17%, Viana da Cunha com 1,57% dos votos, esta é a apuração aqui no Rio Grande do Sul. Dando mais uma atualizada dos nossos candidatos a deputado estadual e federal aqui da nossa região, que dialogam com a nossa região, nós temos aí Rodrigo Lorenzoni com 33.050 votos, Silvana Covatti 28.188, Delegada Radine 17.920, Clair com 10.416, Rafael Braga 9.934, Estela Farias 9.663, Gilberto Capuani 7.908, José Scorsato 7.243, Valdir Machado 2.753, Wagner Oliveira 2.322 votos, esses os deputados federais, os estaduais. Deputados federais, então, Paulo Pimenta 82.686 votos, Giovanni Scherini 62.559, Alceu Moreira 45.895, Pedro Vesfalen 45.751, Covatti Filho 42.184, Carlos Gomes 35.447, Lazier Martins 10.652, Gianni Laukse em 805 votos. Para o Governo do Estado, segue ainda os mesmos números, com o Edgar Preto, agora se aproximando um pouquinho mais, com 25,83%, e Eduardo Leite 26,14%. Lorenzoni, e Onix Lorenzoni, tem 39,04% dos votos. Vamos seguindo aqui, trazendo os dados também para a disputa ao Senado, nós temos aí Hamilton Mourão, com 45,98% dos votos, nós temos Olívio Dutton, em segundo lugar, com 36,56% dos votos, e Ana Mélia Lemos, com 15,90% dos votos. Esta é, esses são os dados da disputa para o Senado, aqui no Rio Grande do Sul, quando nós temos aí, numa totalização aqui no Estado, de em torno aí de 10.721 sessões atualizadas, totalizadas aí, no total de 27 mil, ainda faltam 16.480, já apuramos 2.686.733 votos aqui no Estado, tivemos 46.413 votos nulos, 1,73%, tivemos 47.707 votos em branco, 1,77%, e a média da abstenção aqui no Rio Grande do Sul é 19,72% dos eleitores aí que não compareceram à eleição. No Brasil, neste momento, nós estamos com 24% das urnas totalizadas aí, e uma abstenção de 7.379.000 pessoas aí, 20,69% dos eleitores, né? No país inteiro, foram 27.178, 27 milhões de votos válidos, né? Já apurados, 691 mil votos nulos, 2,45%, 424.859 votos em branco, 1,50%. E no país, com esses 24% de votos apurados até o momento, o presidente Jair Bolsonaro está com 47,80% dos votos, o ex-presidente Lula segue com 43,42%, tem subido também, aí nas últimas apurações, aí, o seu percentual de voto, encostando mais em Jair Bolsonaro, né? Então, teremos emoções aí também em relação a quem ficará em primeiro, porque, com o total de urnas apuradas, se não houver uma mudança muito grave, a questão muito diferente, né? Do que está se apurando até o momento aí, com o quarto das urnas apuradas, é que nós teremos o segundo turno, né? Com uma votação, digamos assim, na casa dos 40% dos dois candidatos, Simone Tebbit com 4,55% e Ciro Gomes com 13,5% dos votos, né? Então, neste momento, este é o quadro da apuração quando nós temos 24% aí das urnas, 25,83% das urnas apuradas neste momento no Brasil. Ok. Estou por aqui, sim. Já estamos em contato aqui com o Hospital da Comunidade Enes Dias, o Hospital da Comunidade Enes Dias, onde está a vítima do disparo de arma de fogo que aconteceu aqui em Ibirubá. e a pessoa está sendo, então, a vítima está sendo atendida aí na emergência do Hospital da Comunidade Enes Dias. Nós estamos aqui atualizando as informações, já temos aqui uma movimentação grande de pessoas aqui em frente ao Hospital Enes Dias de Ibirubá, onde deu entrada, então, há poucos instantes aí, uma pessoa do sexo masculino vítima de disparo de arma de fogo aqui no município. Uma pessoa que é conhecida, que tem aí serviços prestados aí na área de saúde, resgates, enfim, a gente não vai confirmar o nome ainda, até porque não temos essa confirmação oficial, Cristiano, mas, infelizmente, nós temos essa notícia triste aí para repassar, né? Uma pessoa que entrou na emergência do Hospital da Comunidade Enes Dias, vítima de disparo de arma de fogo, teria, a princípio, segundo as informações preliminares, teria sido atentado contra a própria vida, ou seja, não teria envolvido um segundo elemento, mas apenas informações preliminares que a gente repassa aqui, e vamos atualizar aí as informações na medida que elas forem chegando, tá? Eu só quero atualizar aqui Cruz Alta, Cruz Alta, nós temos aqui as informações que chegam também na preferência do eleitorado para Cruz Alta, no deputado estadual, Rafael Braga Librelotto, que é justamente o esposo da prefeita, ele lidera com 3.655 votos na preferência do eleitorado, e a Luirce Paz é a segunda colocada com 457 votos, o Adão Preto vem na terceira posição com 394, depois tem Bira Teixeira, Camila Nunes, Reinaldo Pereira, Jefferson Fernandes, tem Luciana Genro, e aqui o Claire Kuhn aparece com 46 votos, se vê, né, justamente que o PP, ele não tem aí muitos votos na cidade de Cruz Alta para deputado estadual, agora quando falamos em deputado federal, o PP tem muitos votos, tem 50% da preferência do eleitorado com o Pedrinho Westphalen, 5.259 votos em Cruz Alta para o Pedro Westphalen, o segundo colocado na preferência é Paulo Pimenta do PT com 668, bem abaixo, né, 6.4 apenas aí na preferência do eleitorado, o Bibo Nunes 6%, 631 votos é o terceiro, depois vem Bongás, Marcon do PT, Tenente Coronel Zucco, Cleberson Gardin, aí vem Maria do Rosário, Giovanni Scherini, né, mas os votos realmente em Cruz Alta para deputado federal, eles se concentram a grande maioria em doutor Pedro Westphalen do Progressistas e estadual em Rafael Braga Librelotto do MDB. Para o governador em Cruz Alta, Onix Lorenzoni vai liderando com 4 mil votos, seguido por Edgar Preto com 3.279, o Eduardo Leite é o terceiro na preferência do eleitorado em Cruz Alta com 23% apenas dos votos 2.465, depois o quarto lugar é do Heinze e o quinto lugar do Vieira da Cunha. Onix Lorenzoni, Cristiano, é o candidato a governador com maior preferência no eleitorado em Cruz Alta e Jair Bolsonaro até o momento é o candidato a presidente com maior preferência do eleitorado em Cruz Alta. E o Senado como é que está em Cruz Alta? Senado Mourão lidera com 4.780 votos, 48%, seguido por Olívio Dutra do PT com 39%, 3.948 votos. Mourão é o que tem maior preferência no eleitorado em Cruz Alta. O eleitorado de Cruz Alta ele está mais fraco para o Mourão, porque no Estado ele está com 45%, aqui em Cruz Alta ele ficou na faixa dos 40% dos votos até o momento, então o que muda esse cenário é conforme os dados vão entrando e quais municípios, se tem grande quantidade de votos, qual é o tamanho do colégio eleitoral e como que essas urnas vão chegando lá nos cartórios eleitorais. Agora a gente está aí com 44,96%, ou seja, 45% dos votos apurados no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro segue com 49,85% dos votos, Lula tem 41,25%, Simone Tebbitt 4,82%, Ciro Gomes 2,89% e esses são os mais votados aqui no Rio Grande do Sul. Para o governo do Estado, Onyx Lorenzoni segue na liderança com 38,60%, Eduardo Leite está com 26,41% e Edegar Preto 26,14%. Apenas 3 pontos aí, 0,3% dos votos aí estão dividindo. Para ter uma ideia, 776.914 votos para o Eduardo Leite e 769.048 votos para Edegar Preto. Isso dá uma diferença aí de 10 mil votos aí entre Edegar e Eduardo Leite em todo o Rio Grande do Sul, né? Luiz Carlos Hein segue com 4,13% dos votos, Argenta 2,06% e Vieira da Cunha 1,59%, os outros candidatos não alcançam ainda 1%. No Senado, Hamilton Borão segue na liderança com 45,37% dos votos, Olívio Dutta tem 37%, Ana Melha Lemos saiu ali do patamar dos 15%, agora está com 16% dos votos e esses são os três aí candidatos ao Senado mais votado no Rio Grande do Sul, né? Como nós tivemos a última atualização de deputado federal e deputado estadual às 7h03, agora são 7h09min, 7h da noite, vamos dar uma atualizada aqui então como que está a votação para deputado federal, deputado estadual. Rodrigo Lorenzoni então está com 48.614, provavelmente já está eleito deputado estadual, né? com essa votação aí pela média que precisa para conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa, então Rodrigo Lorenzoni vai confirmando essa eleição, Silvana Kovati também 34 mil votos aí, dependendo como for a votação do PP, ela pode ficar aí, né, numa boa posição assumindo o seu mandato, também a delegada Nadine já está com 21.518 votos, Estela Farias 13.739 votos, Claire com 11.918, Rafael Braga 11.890, Gilberto Capuani 9.649, José Scorsato 8.722, Valdir Machado 3.074, e Wagner Oliveira 2.533. Para deputado federal, Paulo Pimenta 103.723 votos, Giovanni Serini 75.975, Alceu Moreira 55.275, Pedro Vesfale 52.962, Covate Filho 50.514, Carlos Gomes 46.666, Lazier Martins 13.234, está difícil para o Lazier Martins, Gianni Lauk 100.862 votos. Para o governo do estado, segue então o Onix Lorenzoni com 38,60, Eduardo Leite 26,41, e Edgar Preto 26,14, 30 e poucos por cento segue a diferença e 4,13 para Luiz Carlos Heinze e 1,59 para a Viena da Cunha do PDT. No Senado, segue Mourão 45,21, Olívio Dutra 37,16 e Ana Mélia Lemos 16,03% dos votos. Muito bem, né? Nós estamos agora com 19 horas e 9 minutos, 19 e 9, e a cobertura Rádio Cidade e Jornal Alto Jacuê, redação integrada das eleições 2022. 18 graus e 4 décimos é a temperatura aqui nos altos da Mauá. Nós temos aqui então a confirmação aí da morte de um homem, hoje em Ibirubá, vítima de disparo de arma de fogo. Acabo de receber a informação aqui que vem do Hospital da Comunidade Enes Dias do falecimento da vítima de disparo de arma de fogo. A nossa equipe está lá no hospital, daqui a pouco eu já recebo maiores informações aqui do Mauro Constantino que está lá no hospital levantando a identidade e vamos trazer aí algumas informações adicionais, né? Mas temos aqui em Ibirubá então uma triste notícia, uma notícia que nos pega de surpresa na tarde deste domingo, eleições em todo o Brasil e eu deixo atender aqui o Mauro Constantino, Cristiano Lopes, passo a bola para você e já te peço de volta aí. Muito bem, vamos seguindo então com a totalização dos votos a nível federal, agora a nível de Brasil atualizada agora mesmo dezenove e onze, dois minutinhos atrás, já temos aí um terço dos votos. Vamos com informações ao vivo, Hospital da Comunidade Enes Dias, reportagem da Rádio Cidade, Alô Mauro Constantino, boa noite. Boa noite Andrei, boa noite também aos ouvintes da Rádio Cidade, trazendo informações aqui nessa noite de domingo, informações aí que trazem conta de um fato que ocorreu aqui no município de Birubá, agora no final da tarde, início da noite, onde nós temos aqui a morte então do Alessandro Pedro Diesel, de quarenta e seis anos, ele que é funcionário da prefeitura municipal aqui de Birubá, é motorista da Secretaria da Saúde e nós estamos pegando mais algumas informações, Andrei, pois o atendimento foi feito por parte até mesmo do seu próprio irmão, o Pinga, certo? O Evaldo, ele mesmo que fez o atendimento e trouxe até mesmo então o o Nego aliás trouxe então o Pinga direto aqui para o hospital, as informações que estamos confirmando então, que veio a óbito o Alessandro Pedro Diesel, de quarenta e seis anos, ele que é motorista da Secretaria da Saúde do município de Birubá, irmão do nosso secretário de saúde do município, o Giovanni Diesel, em poucos estados então conversaram inclusive com o Giovanni e também está aqui junto o Nego para pegar mais algumas informações. Há algumas informações ainda que eu vou trazer ainda durante a programação da Rádio Cidade, Andrei, a respeito de como cedeu ao fato que existe algumas informações desencontradas ainda até o momento, certo? Assim que eu levantar essas informações aqui juntamente com os familiares que eles mesmos me liberaram para trazer essas informações preliminares a respeito do falecimento então do Alessandro, eu vou trazer então em detalhes de como ocorreu esse fato aqui, certo Andrei? Daqui a pouco eu retorno com mais informações dentro da programação da Rádio Cidade e falou Mauro Constantino. Obrigado Mauro Constantino Alessandro Pedro Diesel o Pinga muito conhecido o Pinga Bombeiro aqui de Ibirubá o Pinga que muito ajudou muito socorreu as pessoas em momentos difíceis né? E estava até agora trabalhando né? Junto a corporação até agora que eu digo estava né? Desempenhando a função aí no corpo de bombeiros principalmente na ambulância resgate. irmão do Giovanni Diesel eu quero aqui deixar os nossos mais profundos e sinceros sentimentos a família Diesel irmão do Nego né? O Nego que trabalha na Secretaria de Saúde aqui do nosso município o Nego que é motorista da ambulância da Secretaria de Saúde o Nego foi quem socorreu o próprio irmão o Pinga né? O secretário de Saúde Giovanni Diesel ligado a pasta também né? Foi foi comunicado logo que o fato aconteceu o Pinga então foi socorrido foi levado até o hospital da comunidade Enes Dias e vem a confirmação então da morte de Alessandro Pedro Diesel 46 anos o bombeiro Pinga deu entrada no hospital da comunidade informações preliminares dão conta de que havia um disparo né? Acontecido um disparo de arma de fogo e ele então acabou se auto lesionando a gente vai no decorrer da nossa programação apurar essas informações um inquérito policial já é aberto enfim a delegacia de polícia de Ibirubá já é acionada para investigar as circunstâncias que aconteceu esse fato mas a informação lamentável que a gente precisa passar aqui é que perdemos um grande servidor uma pessoa de um coração enorme né? e que muito ajudava a todos aí na sua profissão de socorrista de bombeiro junto ao corpo de bombeiros aqui de Ibirubá lamentável profundamente lamentável o que a gente precisa noticiar quando são 19 horas e 16 minutos Cristiano Lopes muito bem muito bem notícia triste né André? um dia aí que a gente estava apurando aí o resultado da expressão democrática das pessoas uma notícia triste dessa aí para todo o povo de Ibirubá vamos ficar ligado que logo mais vem mais informações aí na Rádio Cidade seguindo com o nosso trabalho aqui então trazendo a atualização da apuração em todo o país 35% das urnas apuradas no país neste momento e nós temos o presidente Jair Bolsonaro à frente com 47,34% dos votos seguido por Luiz Inácio Lula da Silva com 43,86% dos votos Simone Tebet com 4,54% dos votos Ciro Gomes com 3,06% dos votos os outros candidatos não alcançaram ainda 1% dos votos e essa totalização aí a nível nacional no Rio Grande do Sul nós já temos aí mais da metade das urnas apuradas 55,78% das sessões totalizadas aí no Rio Grande do Sul o presidente Jair Bolsonaro segue à frente com 49,59% aqui no Estado seguido pelo ex-presidente Lula com 41,50% dos votos Simone Tebet tem 4,83% Ciro Gomes 2,90% dos votos Felipe Dávila 0,65% Soraya Tronic 0,37% Padre Kelmo 0,06% e Sofia Manzano 0,04% essa apuração para presidente no Rio Grande do Sul Governador Onyx Lorenzoni 38,43% dos votos Eduardo Leite 26,59% Edgar Preto 26,20% Luiz Carlos Reis 4,9% e Argenta 2,13% Vila da Cunha 1,58% e os outros candidatos não chegaram a 1% e temos aí essa disputa emocionante para ver quem vai com Onyx Lorenzoni para o segundo turno nesta briga de décimos 953.513 votos para Eduardo Leite e 939.765 votos para Edgar Preto na disputa ao governo do estado muitas emoções até o final da apuração quando temos aí 50 e poucos por cento das urnas apuradas para o Senado Hamilton Mourão 45,18% Olívio Dutra 37,15% dos votos e Ana Mélia Lemos 16,7% dos votos esses aí os três mais bem colocados aí na votação até o momento atualizando a nossa lista de deputados estaduais e federais aí que a gente favoritou que tem relação com a região né deputado estadual Rodrigo Lorenzoni já chega a 50 mil votos 50.143 Silvana Kovati 40.269 Delegada Nadine 25.394 Estela Farias 16.992 Rafael Braga 15.688 Clair Cun 12.872 Gilberto Capuani 12.363 José Scorsato 9.741 Valdir Machado 3.391 Wagner Oliveira 2.609 votos Para deputado federal Paulo Pimenta 120.474 votos Giovanni Scherini 88.144 votos Alceu Moreira 67.550 votos Pedro Vesfarin 60.955 Covate Filho 58.416 Carlos Gomes 55.240 Lázio Martins 15.534 Giane Lauxen 894 votos Esta é a apuração aí até o momento no Rio Grande do Sul de como está aí a votação quando a gente tem aí essa na totalização no Rio Grande do Sul o total de sessões que já foram apurados são 15.913 um total de 4.017.000 votos válidos apurados destes 70.787 foram votos nulos 72.960 foram votos em branco totalizando 1,82% e a abstenção segue ali com 19.9% de abstenção aqui no Rio Grande do Sul no Brasil a totalização então quando a gente tem 38.38% das urnas apuradas é de 45.435.800 votos desses 1.164.811 foram votos nulos 704.086 foram votos em branco e a abstenção chega aí a 20.69% totalizando 11.851.000 votos aí de abstenção pessoas que não que não compareceram as urnas aí para registrar o seu voto até o momento quando nós temos 38.38% das urnas apuradas no país ok são 19 horas agora com 22 minutos 19 com 22 acabo de falar aqui com o sargento Adélcio do corpo de bombeiros aqui de Ibirubá nossos sentimentos aí ao corpo de bombeiros de Ibirubá né o pessoal aí com um clima de pesar muito grande o o soldado pinga né o nosso querido Alessandro Diesel o pinga 46 anos acabou falecendo hoje no hospital da comunidade Anos Dias vítima de um disparo de arma de fogo a corporação nesse momento está em luto a corporação do corpo de bombeiros aqui de Ibirubá e uma informação que pega todos de surpresa né infelizmente o pinga trabalhou até ontem né o Alessandro Pedro Diesel trabalhou até aliás até hoje às 7 horas da manhã segundo informações preliminares do Adélcio nós tivemos aí o pinga trabalhando até hoje às 7 horas da manhã né terminou o seu turno seu expediente e hoje no fim da tarde então por volta de 18 horas e 30 minutos ele acaba sendo vítima aí de um disparo de arma de fogo uma ocorrência inicialmente tratada como auto lesão auto lesão então 19 horas com 23 minutos vamos trazendo mais algumas informações aqui a respeito da apuração aqui em Ibirubá preferência do eleitor de Ibirubá para com deputados federal estadual governador e senador em Ibirubá preferência do eleitorado para o cargo de presidente Jair Bolsonaro tem 60% da preferência 32% é de Lula para governador a preferência do eleitorado de Ibirubá é Onix Lorenzoni 45% seguido por Eduardo Leite com 27% e Edgar Preto com 17% para o Senado Hamilton Mourão é o líder na preferência do eleitorado de Ibirubá com 52% contra 26% de Olívio Dutra deputado federal preferência em Ibirubá para Carlos Gomes 1827 votos 15% da preferência do eleitorado Pedro Westphalen do partido progressistas 1221 votos e o Covate Filho do progressistas com 1098 votos Giovanni Scherini 1075 votos também aparece com ótima preferência do eleitorado de Ibirubá Alceu Moreira com 824 votos é o quinto colocado Paulo Pimenta é o sexto com 799 a Giane Lauksen tem 715 votos na preferência do eleitorado de Ibirubá para a candidatura e a deputada federal depois vem Osmar Terra Sérgio Turra e o Marcelo Van Raten também aparecem aqui nos índices como os mais votados deputado estadual em Ibirubá nós temos o Clair Kuhn do MDB com 4.500 votos eu falei ontem ainda com o Clair no centro da cidade ele me passava que tinha a expectativa de fazer de 5.500 a 6.000 votos em Ibirubá então está um pouco abaixo da sua projeção o deputado Clair Kuhn candidato a deputado Clair Kuhn do MDB 4.500 votos até o momento na preferência do eleitor ele é o primeiro aqui no município o Wagner Oliveira do Republicanos 2.000 votos a Silvana Covati do Progressistas com 893 o Rafael Braga Libreloto do MDB com 365 aí vem Mainardi do PT Gilberto Capuani delegada Nadine a Estela Farias e o Rodrigo Lorenzoni esses são os principais nomes na preferência do eleitorado de Ibirubá Cristiano muito bem estamos aí Andrei chegando a 61% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul 61% das urnas apuradas o presidente Jair Bolsonaro segue com 49,56% dos votos no Rio Grande do Sul Lula tem 41,48% Simone Tebet tem 4,85% e Ciro Gomes 2,91% dos votos os outros candidatos ainda não tem 1% dos votos para governador Onyx Lorenzoni com 38,36% consolidando aí o primeiro lugar para a disputa do segundo turno seguido aí por Eduardo Leite ainda que tem 26,74% dos votos Edgar Preto 26,19% dos votos e Luiz Carlos Reins 4,08% dos votos Informações vamos com informações ao vivo Mauro Constantino para a redação integrada Rádio Cidade Jornal Alto Jacui retornando com informações então André grave informações a respeito então do falecimento do Alessandro Pedro Dizio de 46 anos buscamos mais informações aqui junto com familiares junto aqui ao hospital da comunidade Denis Dias então ele tirou a própria vida certo as informações que nós obtemos aqui com uma espingarda de pressão modelo PCP espingarda de pressão modelo PCP espingarda de caça de pressão onde ele estava em frente a sua casa sentado e pelas informações que foi nos passados aqui ele colocou essa espingarda o tiro entrou abaixo do pescoço então no queixo deposicionou a arma embaixo do queixo e tirou tirando a sua própria vida então esse fato lamentável que a gente registra agora nesse início de noite de domingo o horário ainda está para confirmar certo do ato que aconteceu mas em torno das 18 horas 18h30 foi quando aconteceu esse fato então onde o Alessandro Pedro Diesel tirou a sua própria vida ele de 46 anos funcionário da Prefeitura Municipal de Mirubá ligado aí à Secretaria da Saúde como motorista ele que vem ser irmão então do Giovanni Diesel e também do Evaldo que é o nego que também é motorista aí da Secretaria da Saúde então esse fato lamentável que a gente registra agora aqui à noite de domingo junto aqui ao Hospital da Comunidade Hospital Anis Dias movimentação muito grande de pessoas conhecidas pessoas ligadas e a sua família há uma informação inclusive que eu busquei aqui com familiares e outras pessoas que hoje pela parte da tardinha certo ele havia sofrido um acidente com o seu veículo retornando da localidade de Santo Antônio do Triunfo onde ele havia sofrido esse acidente mas depois teria vindo pela casa tudo tranquilo até um próprio pelas informações de um próprio familiar trouxe ele até em casa e aí sim depois mais veio esse fato algumas informações inclusive de pessoas que estavam próximas e conseguiram ver o fato quando aconteceu que ele estava sentado na frente de sua casa em um banco de madeira e aí quando olharam ele caiu simplesmente para o lado caiu ao lado daquele banco e aí foram ver que ele tinha se dado um tiro contra a sua cabeça um tiro por baixo no queixo certo contra contra ele então essa informação que a gente buscou aqui junto com as pessoas que estão aqui junto no momento e também com alguns familiares mas lamentável ter esse fato que a gente registra da morte então do Alessandro Pedro Diesel de 46 anos ele que tirou aí a sua própria vida com uma arma de fogo ou seja uma espingarda PCP de caça vindo então a óbito aqui junto ao hospital Anis Dias informação inclusive que ele deu entrada já no caso aqui junto ao hospital já sem vida Andrei mas mais informações eu vou trazer aqui dentro da formação da Rádio Cidade essa noite de domingo falou Mauro Constantino obrigado Mauro Constantino né a gente lembra que em contato com o corpo de bombeiros aqui de Ibirubá nós tivemos aí a informação de que ele trabalhou até hoje né trabalhou até hoje às sete horas da manhã e encerrou o seu turno então né ele passou aí para os colegas que estão lá e o Binga então fazia o regime de doze por trinta e seis né o famoso regime aí de doze horas trabalhadas e trinta e seis horas de folga Cristiano Lopes muito bem vamos seguindo chegamos aí a quarenta e quatro vírgula dezessete por cento das sessões totalizadas em todo o país o presidente Jair Bolsonaro segue à frente com quarenta e seis vírgula oitenta e quatro por cento dos votos o ex-presidente Lula tem quarenta e quatro vírgula trinta e dois por cento dos votos totalizando aí uma diferença entre os dois em torno de um milhão e duzentos mil votos Simone Tebet com quatro vírgula cinquenta e cinco por cento dos votos e Ciro Gomes com três vírgula oito por cento dos votos esses os mais bem posicionados aí na disputa presidencial da eleição de dois mil e vinte e dois no Rio Grande do Sul nós já estamos aí com sessenta e oito mil sessenta e oito vírgula setenta e oito por cento das urnas totalizadas aqui no Rio Grande do Sul Onyx Lorenzoni segue a liderança para o governo do estado com trinta e oito vírgula trinta e dois por cento dos votos Eduardo Leite com vinte e seis vírgula setenta e quatro Edegar Preto com vinte e seis vírgula vinte e quatro ou seja meio ponto de diferença aí de Eduardo Leite ainda muito apertada aí a folga de Eduardo Leite para ir ou não para o segundo turno Luiz Carlos Heinze com quatro vírgula oito por cento Argenta um noventa e sete Vieira da Cunha um vírgula cinquenta e sete por cento esses são os mais bem posicionados aí na disputa para o governo do estado para o senado Hamilton Mourão vai consolidando aí a sua vitória com quarenta e cinco por cento dos votos seguido por Olívio Dutra com trinta e sete vírgula vinte por cento e Ana Méria lemos com dezesseis vírgula treze por cento dos votos essa disputa para o senado como está até o momento para presidente no Rio Grande do Sul Jair Bolsonaro tem quarenta e nove vírgula trinta e cinco por cento dos votos Lula tem quarenta e um vírgula setenta e um Simone Tebet quatro vírgula oitenta e quatro e Ciro Gomes dois vírgula noventa e um por cento dos votos no Rio Grande do Sul né e olhando para a nossa tela de favoritos aí para deputado estadual Rodrigo Lorenzoni está com cinquenta e oito mil oitocentos e sete votos Silvana Kovati com quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e nove delegada Nadine com vinte e nove mil cento e sessenta e sete Estela Farias vinte e um mil e setenta e sete Rafael Braga dezoito mil e treze Gilberto Capuoni quatorze mil novecentos e oitenta e cinco Claire com quatorze mil seis centos e trinta e quatro José Scorsato dez mil novecentos e vinte e dois Valdir Machado três mil seiscentos e quarenta e cinco Wagner Oliveira dois mil setecentos e setenta e três votos para deputado federal no Rio Grande do Sul Paulo Pimenta cento e quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco trezentos e cinquenta e um votos Giovanni Scherini cento e um mil seiscentos e sessenta e dois Alceu Moreira setenta e oito mil novecentos e trinta e cinco Pedro Westphalen setenta e quatro mil zero cinquenta e três Covate Filho sessenta e oito mil oitocentos e dezenove Carlos Gomes sessenta e seis mil duzentos e noventa e cinco Lazier Martins dezoito mil quinhentos e quarenta e um Giane Lauksen novecentos e cinquenta e um votos e essa é a a parcial aí nesse momento na eleição no Rio Grande do Sul Andrei São dezenove horas agora com trinta e dois minutos dezenove com trinta e dois a gente vai em frente aqui com mais informações da redação integrada Rádio Cidade e Jornal Alto Jacui daqui a pouco eu atualizo aqui as nossas informações de comentários também que vão entrando na nossa transmissão ao vivo aqui no Facebook da Rádio Cidade deixa eu trazer aqui também a palavra do juiz aqui de Ibirubal doutor Ralf Moraes Langanque que acabou travando antes né a gente estava com essa com esse vídeo aqui rodando ele acabou travando então a gente vai agora pro ar com esse conteúdo. Doutor Ralf Moraes Langanque obrigado por receber a redação integrada Rádio Cidade Jornal Alto Jacui quase finalizando o pleito né faltam vinte minutinhos um pouco menos aí pra finalizar então às dezessete horas termina a votação eu gostaria que o senhor fizesse o balanço do dia de hoje o balanço da semana as principais ocorrências o que que a gente teve de demandas aqui no cartório eleitoral da centésima vigésima primeira zona. Boa tarde. Boa tarde Andrei boa tarde todos né os ouvintes e espectadores da Rádio Cidade. O balanço é extremamente positivo né foram pequenos problemas que aconteceram essa semana e no dia de hoje né com relação a urnas mas o balanço é extremamente positivo não não houve né nada de mais grave que influençasse no andamento da da votação. O único problema foi a realmente as filas hoje né a demora na votação em algumas sessões a biometria eu por exemplo onde eu fui votar a biometria só aceitou a minha identificação na quarta tentativa então é isso acredito eu que né além da da votação ser demorada em si né porque são cinco os votos mas a questão da biometria eu acho que que foi o que causou essa demora. Zé doutor o senhor tinha uma preocupação com relação às urnas antigas modelos 2009 2010 2013 e parece que todas se comportaram bem. Quase todas né duas uma ontem eu acho que houve a necessidade de substituí-la e hoje de manhã logo que ia começar a votação ela uma deu sinal de problema ao ser feito o teste do teclado mas felizmente o pessoal do cartório foi lá e era apenas uma questão de 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 má de má de mau uso né então não houve necessidade de substituí-la. Sim a gente só tinha só tínhamos nove urnas de contingência né então a expectativa e a apreensão é muito grande né porque são urnas antigas e realmente no número de sessões nove se mais de nove dá problema nós temos que passar para votação manual com com todo transtorno que isso gera. Comportamento dos eleitores da comunidade em geral doutor Raul? Andrei perfeito não que tenha chegado o nosso conhecimento né friso isso porque muitas vezes acontecem fatos que não são trazidos até nós eu não tenho conhecimento de nenhum problema envolvendo eleitores né má comportamento ou propaganda irregular nada nesse sentido. Depois daquele fato da propaganda irregular ali que o senhor mandou recolher foi tudo normal. Perfeito depois o único incidente durante a propaganda foi aquele depois daquele acho que os candidatos conscientizaram e passaram a recolher no horário que a legislação manda. Bom a gente não vai poder permanecer aqui a imprensa né doutor Ralf e nem os representantes de partido eu queria que o senhor explicasse esse ano o que mudou. Certo é que assim esse ano o tribunal de justiça o cartório eleitoral é situado no fome né o tribunal de justiça não autorizou que os seguranças que fazem a nossa a nossa segurança durante a semana trabalhassem no dia da eleição. Então aí é o que foi nos passados era que era para requisitar a força pública eu pedi a força pública para ficar nesse período que é durante o né o pleito que o acesso de eleitores aqui é muito grande então assim terminada cinco horas a brigada militar ela se retira daqui e nós não vamos ter segurança nenhuma. Então para evitar aglomeração de pessoas enfim de representantes de partidos eventual né desavença que pudesse acontecer não vai ser feito como nas eleições anteriores onde era disponibilizado né um mural ali em cima no ato do fórum com a uns com os boletins de urna né. Por questão de segurança a ausência de segurança esse ano o tribunal de justiça não autorizou que o segurança que trabalha durante a semana trabalhasse no dia da eleição né então como nós não temos segurança para evitar é melhor pecar pelo pelo excesso de zelo do que né por alguma coisa que aconteça estrague o pleito. Nós vamos provavelmente né ter segundo turno então não vai terminar aqui o trabalho né doutor Ralf. Se confirmado e acredito eu que na nas duas majoritárias deve haver o segundo turno sim né com certeza e aí sim aí eu acho que aí com virtude da polarização não ser só dois candidatos aí eu acho que o assinamento de ânimos é natural né e a gente espera que que o dia da votação do segundo turno seja mais entre aspas conturbado. Perfeito obrigado doutor Ralf né uma equipe aqui também bastante empenhada que tudo corra bem né e a gente conversou um pouco aqui com cada servidor todos bastante satisfeitos e tranquilos aí. Com certeza é uma equipe extremamente competente não só o pessoal de carreira do 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 Tribunal Regional Eleitoral mas os voluntários que são os membros da junta que nos auxiliam aqui há vários anos e que fazem questão de trabalhar nesse dia por compromisso com a democracia e com seu dever cívico. Uma última questão lá em quinze de novembro a gente recebeu informações de demora. Doutor Ralf o senhor vai verificar essa questão? Eu recebi essa informação pela imprensa agora por um colega de vocês. Tu viste eu estava conferindo com a chefe do católico essa questão. Há essa informação mas parece estar normalizando então não sei se realmente vamos adentrar depois às dezessete se vai haver necessidade de distribuição de senhas para a votação se estender depois às dezessete. Alguns locais realmente mais de vinte minutos para um eleitor conseguir concluir o voto? Ah não com certeza eu em Birubá hoje aqui se 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 não tivesse a preferência legal para votar com certeza no clube comercial com a hora que eu fui votar seria com mais de trinta minutos com certeza. Esse foi o problema a questão do número de votos e a questão da biometria ela está muito falha não sei o que aconteceu e eu acho que aí entra a questão da das urnas serem antigas enfim sabe eu acho que nós estamos precisando de urnas novas aqui vamos ver se no segundo turno a gente consegue aprimorar isso aí para que não haja tanta demora. Para quem não votou doutor Ralf ainda pode justificar como é que funciona? Sim até às dezessete horas pode vir aqui comparecendo no cartório eleitoral para justificar o seu. Até às dezessete depois perde. Exatamente com certeza às sete horas encerra tudo. Obrigado doutor. Eu te agradeço um bom final de tarde para todos um grande abraço estou à disposição depois para o que precisar. Jóia. Falamos com o doutor Ralf Moraes Langan que juiz é da do fórum de Birubá ele que também responde pelo cartório eleitoral aqui do nosso município. Com informações para a redação integrada repórter Andrei Grave Rádio Cidade e Jornal Alto Jacui. Dezenove horas agora com quarenta minutos. Dezenove com quarenta nós seguimos a nossa cobertura ao vivo eleições dois mil e vinte e dois redação integrada Rádio Cidade e Jornal o Alto Jacui de Ibirubá. Deixa eu atualizar alguns comentários que vão chegando aqui na nossa live. O Evandro Ferraz de Andrade escreve viva a democracia. A Ilma Cruz da Silva diz que é do Rio Grande do Sul obrigado pela companhia Ilma. Daniela Santos assistindo lá em Cruz Alta. A Leana Hockenbach. Meu Deus que triste informação que trouxemos aí infelizmente do falecimento do Alessandro Pedro Diesel. O pinga no final da tarde de hoje início da noite. O bombeiro pinga vítima de disparo de arma de fogo. É dezenove horas agora com quarenta e um minuto. Doutor Elemar Sante também nos acompanhando. Grata renovação pra boa política. Giane né? Deixando aqui uma uma mensagem para a Giane Lauxen que esteve conosco. A Leandra Silva que tristeza. Andréia Rother também muito triste. A Márcia Cristine Spengler Mengue que triste demais. A Andréia e o João Lauxen também estão nos acompanhando aí assistindo a transmissão ao vivo. Dezenove horas com quarenta e dois minutos. Eu volto aí com o jornalista Cristiano Lopes a redação integrada a Rádio Cidade Jornal Alteacu e as atualizações. Muito bem Andréia muito bem estamos de volta já chegamos aí a mais da metade das urnas apuradas em todo o país cinquenta e dois vírgula vinte e um por cento dos votos apurados e nós temos aí o presidente Jair Bolsonaro com quarenta e seis vírgula trinta e um por cento dos votos seguido pelo ex-presidente Lula com quarenta e quatro vírgula oitenta e seis ou seja tá ali né muito próximo ali né havia uma diferença no início da apuração aí maior do presidente Jair Bolsonaro em relação ao segundo colocado até então que era o ex-presidente Lula e agora ele vai seguindo aí aumentando aí a proximidade diminuindo a diferença aí na porcentagem então Lula está com quarenta e quatro vírgula oitenta e seis por cento dos votos Simone Tebbich tem quatro vírgula cinquenta e três e Ciro Gomes três vírgula nove por cento dos votos esses os votos aí da eleição nacional né dos números nacionais no Rio Grande do Sul nós já estamos aí com setenta e seis por cento das urnas apuradas no Rio Grande do Sul Jair Bolsonaro vai vencendo as eleições do Rio Grande do Sul com quarenta e nove vírgula vinte e sete por cento dos votos Lula tem quarenta e um vírgula oitenta aqui no Rio Grande do Sul Simone Tebbich quatro vírgula oitenta e três e Ciro Gomes dois vírgula noventa por cento dos votos para senador no Rio Grande do Sul Hamilton Mourão segue com quarenta e quatro vírgula setenta e seis por cento dos votos consolidando a sua a sua vitória aí com quase com mais de quinhentos mil votos de diferença do segundo colocado Olívio Dutra que tem trinta e sete vírgula quarenta e três por cento dos votos Ana Amélia Lemos tem dezesseis vírgula vinte por cento dos votos esta é a disputa para o Senado né e no governo do Estado segue aquela disputa entre quem vai ou não para o segundo turno com Onyx Lanzoni que está liderando com trinta e oito vírgula dezessete por cento dos votos Eduardo Leite tem vinte e seis vírgula setenta e sete Edgar Preto tem vinte e seis vírgula trinta e cinco e Luiz Carlos Reins tem quatro vírgula sete por cento dos votos no Rio Grande do Sul Argenta tem dois por cento e Viena da Cunha um vírgula cinquenta e oito os outros candidatos tem menos de um por cento dos votos aí computados até o momento né e olhando também a questão dos nossos favoritos aqui para dar mais essa atualizada Rodrigo Lanzoni tá com sessenta e seis duzentos e noventa e cinco votos sessenta e seis mil duzentos e novecentos e novecentos e cinco Silvana Covati com cinquenta e quatro mil oitocentos e sessenta e quatro na delegada Nadine trinta e dois mil novecentos e setenta e sete deputada estadual Estela Farias vinte e três mil e sessenta e cinco Rafael Braga vinte e mil duzentos e trinta e sete Gilberto Capone dezesseis mil novecentos e dois Clair com quinze mil quinhentos e dez José Scorsato doze mil trezentos e vinte e nove e temos o Valdir Machado com três mil oitocentos e oitenta e dois e Wagner Oliveira com dois mil oitocentos e vinte e três votos essa votação para deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul deputado federal Paulo Pimenta cento e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e oito votos Giovanni Scherini cento e treze mil setecentos e cinquenta e nove votos Alceu Moreira oitenta e nove mil novecentos e doze Pedro Vesfalen oitenta e três mil quatrocentos e doze Covate Filho setenta e nove mil duzentos e dezenove Carlos Gomes setenta e seis mil cento e noventa e nove Lazier Martins vinte mil novecentos e setenta Gianni Laux em novecentos e oitenta votos e essa é a disputa aí entre os favoritados que a gente colocou aqui no Rio Grande do Sul se formos olhar os mais votados para deputado federal no Rio Grande do Sul e deputado estadual o deputado federal mais votado por enquanto é Marcelo Van Hatten que tem duzentos e cinco mil seiscentos e quarenta e oito votos tenente coronel Zucco tem duzentos mil cento e sessenta e quatro votos Paulo Pimenta tem cento e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e oito e Fernanda Melchiona cento e cinquenta e dois mil quinhentos e noventa e três esses os deputados federais mais votados os quatro mais votados vamos seguir mais um pouquinho aqui ainda nós temos o Maurício Marcon com cento e vinte e três mil quinhentos e sete Maria do Rosário com cento e dezenove mil duzentos e trinta e quatro Giovanni Scherini com cento e dezessete mil seiscentos e cinco Bongás com cento e três mil cento e dezesseis e Alceu Moreira com cento e noventa e quatro mil votos computados aí na eleição para deputado federal na lista dos dos mais votados a deputado estadual Gustavo Victorino tem noventa mil votos noventa mil e quarenta e três Luciana Genro oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis votos Rodrigo Lorenzoni sessenta e oito mil seiscentos e noventa e cinco votos Pepe Vargas sessenta mil sessenta e seis mil trezentos e trinta e cinco Matheus Gomes sessenta e três mil seiscentos e trinta e oito Sérgio Pérez cinquenta e nove mil duzentos e sessenta e oito Silvana Kovati tem deixa eu agora me perdi aqui Silvana Kovati tem cinquenta e sete mil seiscentos e sete Valdeci Oliveira cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e um e Guilherme Pazim cinquenta e um mil trezentos e setenta e sete esses deputados mais votados por enquanto quando a gente tem aí setenta e oito por cento das urnas apuradas aí segundo os dados da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul. São dezenove horas quarenta e seis minutos dezenove com quarenta e seis e as informações que chegam minuto a minuto aqui na redação integrada Rádio Cidade e Jornal o Alto Jacui neste domingo de eleições dois de outubro dois mil e vinte e dois. Vamos com mais apuração local Ibirubá como está a votação a preferência do eleitorado de Ibirubá para o cargo de presidente da república Jair Messias Bolsonaro lidera com sete mil novecentos e quarenta e três votos ou sessenta ponto dois por cento da preferência. Lula do PT tem quatro mil cento e setenta e nove votos ou trinta e um por cento da preferência. Simone Tebet ultrapassa Ciro Gomes aliás o o Cristiano já trazia essa informação a Simone Tebet cresceu bastante né? O Gomes o Ciro Gomes era o o terceiro colocado nas pesquisas e a e a Simone Tebet aí ganhou muitos votos na na sua última semana aí de trabalho né? É a Simone Tebet aqui em Ibirubá seiscentos e vinte e cinco votos. Ciro Gomes ao quarto colocado com trezentos e dez depois vem Felipe Dávila do Novo, Soraya Tronic, Padre Kelmon, o constituinte Emael e o Sofia Manzano e a Vera Lúcia. Para o cargo de governador a preferência do eleitorado de Ibirubá é o Onyx Lorenzoni, quarenta e cinco por cento dos votos. Eduardo Leite ao segundo com vinte e sete por cento e agora ele abre uma certa vantagem para Edgar Preto do PT com dezessete por cento. Edgar Preto é o terceiro colocado. Depois vem o Heinze com sete por cento, Vieira da Cunha com zero ponto setenta e cinco por cento e aí vem o Roberto Argenta, Ricardo Jobim e o Vicente Bogo. Para o cargo de senador a preferência é Hamilton Mourão com seis mil e trezentos e vinte e sete votos, cinquenta e três por cento da preferência do eleitorado. Olívio Dutra é o segundo com vinte e seis por cento e a Ana Amélia Lemos é a terceira colocada com dezenove por cento. Deputado federal Carlos Gomes ainda lidera a preferência do eleitorado de Ibirubá com mil e novecentos e vinte e um votos, quinze por cento da preferência. Pedro Vesfalen ao segundo com mil e trezentos votos, dez por cento. Covate Filho é o terceiro com mil cento e quarenta e nove votos. Giovanni Scherini tem mil cento e trinta e seis votos, é o quarto na preferência do eleitorado de Ibirubá. Alceu Moreira é o quinto com o oitocentos e setenta e seis votos, depois vem Paulo Pimenta do PT oitocentos e quarenta e um e daí na sequência a Gianni Lauxen com setecentos e quarenta e sete votos. A ibirubense Gianni Lauxen setecentos e quarenta e sete votos aqui em Ibirubá. Depois vem Sérgio Tuga, Marcel Van Raten, o Bom Gás, o Heitor Chu e o Márcio Biolki. Para deputado estadual a preferência do eleitorado de Ibirubá é por Claire Kuhn do MDB com quatro mil setecentos e sessenta e três votos, seguido por Wagner Oliveira do Republicanos com dois mil cento e sessenta e seis. Silvana Covate do PP é a terceira colocada com novecentos e vinte e três votos. Rafael Braga Libreloto do MDB trezentos e oitenta e cinco. O Mainardi do PT vem na quarta colocação, na quinta colocação, perdão, com trezentos e sessenta e dois votos, seguido aí pelo Gilberto Capuani com duzentos e noventa e três. A delegada Nadine é duzentos e sessenta e seis votos, depois vem a Estela Farias cento e sessenta, o Rodrigo Lorenzoni do PL com cento e cinquenta e um, aí na sequência vem Márcio Patussi, Luir Cipaz, Ayrton Lima e o Beto Noronha. Olha, tem gente aqui nessa lista que eu nunca vi uma propaganda política aqui em Birubá, a nível de eh movimentação impressa, né? Eh Beto Noronha, Rodinei Candeia, quem mais aqui? Dirceu Franciscon, são candidatos assim que Pedro Artman, Frei Sérgio do PT, cinquenta e nove votos, né? Então, eh temos nomes aqui que eu nunca vi propaganda aqui em Birubá, nunca vi eh a nada relacionado a um cabo eleitoral, quem mais aqui que aparece? Leonal, Leonel Rade do PT, trinta e cinco votos pro Leonel Rade, quem mais temos aqui? Mateus Gomes do pessoal, trinta votos aqui em Birubá, o Paulo Brito faz um uma votação ínfima, né? Do Cidadania, vinte e seis votos aí pro Paulo Brito, muito baixa a votação, o José Scorsato do PDT, que era uma dobradinha aí com a Giane Lauxin, eh o José também faz uma votação muito baixa, vinte e seis votos apenas pro José Scorsato, se esperava muito mais aí desse desse nome, quem mais aqui aparece? Sossela também do PDT com vinte e três votos, baixíssima a votação do Sossela, quem mais aparece aqui com destaque para a votação, eh Matheus Vesp do PSDB, dezesseis votos pra ele, temos também Gerson Burman, Bira Teixeira, olha tem nomes aqui que a gente nunca ouviu falar, né? Mas que aparecem aqui também na votação eh para deputado estadual a nível de Ibirubá esses números, vamos tentar atualizar também quinze de novembro, apuração em quinze novembro, vamos ver se já temos condições de trazer números aí que vem da cidade de quinze de novembro e a preferência do eleitorado por lá, são dezenove horas agora com cinquenta e três minutos, não temos ainda nem um número atualizado de quinze de novembro, vamos tentar aqui Ibirubá, Selba então, vamos tentar Selba, vamos ver se a cidade Selba, nós temos já alguma informação aqui de preferência, também não temos, né? Tá zerado ainda a cidade Selba por ação por cidade. Fortaleza tem? Vamos tentar Fortaleza dos Valos aqui, lembrando que eu estou consultando no site do UOL, tá? Então daqui a pouco G1 ou outro site aí, Clique RBS, né? GZH tenha esses números, tá? Eu vou tentar também por outro outro meio, Fortaleza dos Valos também não tem essa atualização ainda, viu Cristiano? Então pela minha fonte aqui que é o UOL, né? Onde eu consegui essa ferramenta e uma leitura muito muito simples de se fazer e acabei permanecendo nela, eu tenho essas informações aí, tá? Eu vou cortar pra sua tela aí, você pode trazer mais destaques. Eu queria antes da gente atualizar aí os números aí, fazer uma leitura em relação à eleição pra deputado estadual aqui na região, né? Havia uma expectativa aí do Clair Cundi fazer uma votação, né? Maior nos municípios da região pra garantir uma gordura maior aí pra poder tá aí disputando, ele segue na disputa, né? Uma vaga na Assembleia, ele tá com 17.312 votos, né? Mas dá pra perceber que a candidatura do MDB também, do Rafael Braga, que também aqui da região e que fez uma boa votação em Ibirubá, em municípios que antes votavam mais do Clair, né? Do MDB principalmente, por causa da relação do Clair, que tá aí com 24.851 votos. Então, pode ser que essa candidatura do Rafael Braga dentro do PMDB na região tenha interferido um pouco, né? Na questão do sucesso aí eleitoral, digamos assim, de votos do Clair, que acabou dividindo os votos do PMDB aí nos municípios da região e aí corre o risco, inclusive, dependendo agora, né? Nós já estamos em 80% das urnas apuradas, se o Rafael vai conseguir alcançar um número bom, se vai ter aí uma boa votação de outros candidatos do PMDB que possam garantir aí que o Rafael Braga, que por enquanto tá aí com 12 mil, 7 mil votos na frente, de Clair com aqui da região, né? Que vai estar aí, de repente, ocupando aí uma cadeira na Assembleia Legislativa representando a região aí, né? Pela sua atuação aí na região, o Rafael Braga, que é aqui de Cruz Alta, e o Clair, que é de 15 de novembro, né? Exatamente, né? Perfeita análise, Cristiano, e dentro desse mesmo espectro aí, a gente, é claro que precisa ter esses números ainda consolidados, né? Eu não sei quantos por cento a gente tem aí, mas temos já mais da metade das urnas, né? Em todo o estado e também no país. 83% já estamos vindo pra finaleira aí, no Rio Grande do Sul. No estado, 85%, eu vejo aqui já no UOL eleições, 85%, Onyx Lorenzoni lidera, né? E você vê, o Onyx não aparecia, por isso que eu acho estranho, né? Essas pesquisas, elas vão cada vez mais caindo em um descrédito, eu não consigo realmente explicar aqui pros nossos ouvintes e internautas, né? Que nos questionam e as pesquisas e as pesquisas que davam o Eduardo Leite aí, liderando, né? Em todos os os panoramas, eh e hoje a gente vê uma uma diferença grande de votos aqui pro Onyx Lorenzoni, né? Não é pouco, não é um uma margem de erro que a gente tá falando aqui, nós estamos falando realmente, né? Da consolidação de uma liderança do do Onyx Lorenzoni com trinta e sete ponto oito por cento dos votos. Ele tem aí dois milhões e cinquenta e um mil votos contra mil quatrocentos e cinquenta e sete do Leite e o Edgar Preto vai deixar o Leite na terceira colocação. Daqui a pouco a gente vai ver aqui o o estado do Rio Grande do Sul mandando o Leite realmente, né? Como dizem aí os os mais eh Galdérios, né? dando as contas, né? Demitindo do 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 do. E é histórico, né, Andrei? O Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador, né? Desde que desde que o estado, desde que tem eleições aí pra governo do estado e tal, nunca reelegeu um governador, né? Sempre com surpresa. Por mais que esteja frente, né? Das pesquisas nunca consegue a reeleição, né? Então, se o Eduardo Leite achava que ia conseguir, vamos ver como é que vai agora, mas a diferença entre ele e o Edgar Preto é de vinte mil votos, né? No total aí que falta, vamos ver aqui quantos votos ainda faltam pra apurar aí no no Rio Grande do Sul, né? Nós temos aí já cinco milhões de votos, já cinco milhões setecentos e oitenta e dois mil votos já apurados, né? De um total de deixa eu ver aqui quantos votos são no total, são cinco milhões quinhentos e setenta e dois votos que foram apurados, eu não tenho aqui qual que é a totalização de votos, quantos votos aqui são no total no Rio Grande do Sul, né? Só um por sessões aqui que o TSE dá. Mas enfim, ainda faltam alguns votos ainda, né? Pra pra serem computados, depende muito de qual qual região do estado que esses votos chegam, se é mais distante, porque agora você vai vendo na finaleira que demora um pouco mais pra atualizar, porque são aqueles cartórios como o caso de quinze de novembro, de Selva, de outros municípios que precisam levar ainda o pendrive lá pra computar os votos, né? Para a cidade-sedes, né? E tem alguns locais que é bem distante isso, né? Então pode tá atrasando um pouco pra chegar a esses votos. E o que a gente vê agora no país, por exemplo, Andrei, com 66,66% das sessões totalizadas, um empate quase que técnico entre Jair Bolsonaro e Lula a nível nacional. Jair Bolsonaro tem 45,69% dos votos, 35 milhões e 360 mil 274 votos, e Lula tem 45,55%, é 0,1% dos votos de diferença, 35 milhões e 246 mil 748 votos. Então pode acontecer ainda do Lula, porque pode acontecer do Lula, pela alta, que é a tendência que ele tem subido desde o início da apuração, ser um eleitorado mais distante, que em tese as pesquisas apresentavam ali que votariam no Lula, Nordeste, né? Regiões mais distantes do país. Pode ser ainda que o Lula consiga ultrapassar Bolsonaro e chegue na frente para o segundo turno. Mas o que já pode se dizer neste momento é que a eleição, a vitória no primeiro turno, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Lula está quase que descartada, né? Nós teremos o segundo turno para a eleição presidencial, como teremos também para o governo de estado. Simone Tebbit está com 4,47% dos votos, Ciro Gomes 3,08% dos votos, quando a gente tem aí 66% das urnas apuradas em todo o país. E também é lamentável, né? Porque as pesquisas erram demais, né? Dando aí o Lula em todos os cenários de pesquisas a nível de Globo, enfim, dos maiores. A gente fala Globo aqui, o Cristiano já falou no início da nossa transmissão e eu repito aqui por que a gente cita Globo, né? As pessoas ficam questionando. A Globo hoje ela responde por ser 70% mais ou menos da produção jornalística do Brasil e o que sai lá de cima, né? Acaba sendo repelido, vamos dizer assim, repelido não, mas acaba sendo falado em todos os veículos de comunicação do grupo, né? Então todos seguem a mesma linha, né? Ninguém destoa muito. E todos davam o Lula com mais votos do que o Bolsonaro, né? E muito mais votos. Não é pouca coisa a diferença que a gente vê. E até agora o Bolsonaro liderando com 35 milhões 360 mil votos contra 35 milhões 246 mil votos do candidato Lula, né? Então são erros assim que vão certamente colocar os nossos institutos de pesquisa, a Rede Globo, né? E outras grandes redes aí em um descrédito total para com o eleitor brasileiro. E uma coisa ruim isso acontecer, porque isso descredibiliza de uma certa forma toda a imprensa, o trabalho jornalístico fica descredibilizado quando isso acontece. É claro que existe uma margem de erro, é claro que existem cenários, né? Mas isso agora o eleitor vai cobrar, né? Como que acontece todas as pesquisas pro Lula e agora o Bolsonaro liderando com empate técnico, né? Então cai muito o conceito realmente e é triste, é ruim, porque a gente fica aqui sem saber o que buscar de fonte de informação, Cristiano. Eu tenho essa dificuldade, acredito que você também se desafie todo dia. Atenção, atenção. Lula acaba de passar Bolsonaro quando chega a 70% das sessões totalizadas, Lula está com 45,74% dos votos, Bolsonaro com 45,51% dos votos. Em total aí de votos válidos é 37 milhões, 265 votos para Lula e 37 milhões e 74 votos, 74 mil e 784 votos para Jair Bolsonaro. 45,74% para Lula e 45,51% para Bolsonaro, ou seja, ali naquela disputa ali que agora vai até o final da apuração, aí faltam 30% dos votos a serem apurados no país aí. Pode ser que a tendência da pesquisa, né? Agora vai se confirmando, porque o que a gente percebeu é que nas últimas atualizações o Bolsonaro permaneceu com o mesmo índice de voto, caindo um pouquinho e o Lula ganhando espaço. Agora o Lula consegue ultrapassar Bolsonaro nos números totais, na totalização dos votos. Se seguir nos próximos 30% nessa tendência, pode ser que chegue aí o Lula aos 49, 47, dentro da parte de erro, que é o que diziam as pesquisas, né? E aí a gente faz essa reflexão conforme tu apresentou aí, Andrei, na tua análise, né? Muito bem, vamos aos eleitos até o momento para os cargos no Rio Grande do Sul de senador Hamilton Mourão, é o eleito até o momento, com 2 milhões 326 mil votos. O segundo colocado na totalização do estado do Rio Grande do Sul é Olívio Dutra, com 1 milhão 971 mil votos. Aqui dificilmente vamos ter aí uma virada, né? Provavelmente siga Mourão aí também na condição de senador. Deputados federais, até o momento eleito se a apuração terminasse agora. O deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul pela segunda vez consecutiva é Marcel Van Raten, do Partido Novo, com 229 mil votos. Segundo é o tenente coronel Zucco, do Republicanos, com 227 mil. Eleito também Paulo Pimenta, do PT, Fernanda Melchiona, do PSOL, Giovanni Scherini, do PL, Maria do Rosário, do PT, Maurício Marcon, do Podemos, Bongás, do PT, Alceu Moreira, do MDB, Anne Ortiz, do Cidadania, Marcon, do PT, Lucas Redecker, do PSDB, Pedro Vesfalem, do PP, Afonso Rã, do PP, Kovate Filho, do PP, Carlos Gomes, do PP, Osmar Terra, do MDB, Danlei de Deus, do PSD, Alexandre Lindmayer, do PT, Pompeu de Matos, do PDT, Márcio Biolk, do MDB, Sanderson, do PL, Diana Santos, do PC do B, 75 mil votos para a Diana Santos. Tem também o Bibo Nunes e aqui para baixo, deixa eu ver se eu não estou passando aqui de todos, né? Daqui a pouco eu trago aqui eleito, eleitos se a apuração terminasse agora. Deixa eu sinalizar aqui. Vamos também trazendo os deputados estaduais. Zilá Breitenbach é a mais votada até o momento do PSDB, tem 20 mil votos. Frei Sérgio, do PT, tem 19 mil votos. Olha a votação do Gilberto Capuani, meus amigos. Gilberto Capuani, morador aqui de Ibirubá, na divisa com 15 de novembro, né? Mas ele mora para o lado de cada divisa, bem na divisa. É o terceiro parlamentar com o maior número de votos. Gilberto Capuani, MDB, terceiro colocado com 19 mil votos até agora. Não, Andrei, acho que não, viu? Puxa a tua lista mais para cima, de repente aí essa apuração ela não está atualizada pelo... Perdão, perdão, perdão. Estava totalmente errado aqui a minha apuração. Vamos trazendo os mais votados até agora. 95 mil votos, desculpa aí, Cristiano, obrigado pela observação. Gustavo Vitorino, do Republicanos, é o mais votado, com 98 mil votos. Depois a Luciana Genro, do PSOL, com 95 mil. Rodrigo Lorenzoni, do PL, com 76 mil votos. Matheus Gomes, do PSOL. Pepe Vargas, do PT. Silvana Covate, do PP. Sérgio Pérez, do Republicanos. Valdeci Oliveira, do PT. Hernani Polo, do Progressistas. Costela, do MDB. Guilherme Pazim, do Progressistas. Jefferson Fernandes, do PT. Adão Preto, do PT. Mainardi, do PT. Paparico Bach, do PL. Delegado Zucco, do Republicanos. Dirceu Francisco, do União Brasil. Kelly Moraes, do PL. Bruna Rodrigues, do PCdoB. Professor Bonato, do PSDB. Beto Fantinel, do MDB. Patrícia Alba, do MDB. Eduardo Loureiro, do PDT. O Vilmar Zanquin, do MDB. Leonel Rade, do PT. Joel de Igrejinha, do PP. A Delegada Nadine, aparece aqui com 37 mil votos. Estela Farias, a Ibirubense, também com uma boa votação. 36 mil votos. O Zé Nunes, do PT. Felipe Camosato, do Partido Novo. Karen Santos, do PSOL. A Lei, do PT, ou Ralei. Frederico Antunes, do PP. Sofia Cavedon, do PT. Luciano Silveira, do MDB. O Miguel Rosseto, do PT. E o professor Cláudio, do Podemos. E a Laura Cito, do PT. Muitos parlamentares do PT aqui nessa lista. Agora eu não consigo cravar aqui quem são os eleitos, viu, Cristiano? Isso depende muito do coeficiente eleitoral, como é que vai dividir os votos pelos partidos, né? Leva um pouquinho de tempo ali. Depois que totalize os votos, daí a Justiça Eleitoral já faz atualização, indicando quem são os eleitos e os suplentes, né? Nós estamos aí, Andrei, com 90% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul. 90,53%, faltando 9,47% apenas dos votos. No Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni segue com 37,77% dos votos, confirmando, então, a sua presença e a sua liderança para a disputa do segundo turno. Ainda, Eduardo Leite e Edgar Preto seguem na disputa, mas o Eduardo Leite vai sobrevivendo ali na segunda colocação, com 26,90% dos votos. Edgar Preto tem 26,54% dos votos. A diferença entre os dois aí é de em torno de 20 mil votos, se manteve essa diferença aí, 20 mil e alguma coisa. E o Luiz Carlos Reines com 4,17% dos votos, né? Segue nessa proporção. O Argenta tem 2% e o Vieira da Cunha, 1,57%. Para senador também, o Milton Morão vai consolidando a sua vitória como senador eleito, com 44,39% dos votos, seguido por Olívio Dutra, com 37,63% e Ana Melha Lemos, com 16,37% dos votos. Essa atualização aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil nós estamos com 73% das urnas apurada, agora Lula segue na liderança com 45,99% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro com 45,29% dos votos, Simone Tebet com 4,42% dos votos e Ciro Gomes com 3,08% dos votos. Esta é a disputa nacional aí que está seguindo aí, taco a taco entre Lula e Jair Bolsonaro. O Cristiano, se der um segundo turno entre Onyx Lorenzoni e Edgar Preto, quem o Leite apoiaria nesse cenário? Olha, é uma posição, eu acredito que é o contrário, né? O Leite indo para o segundo turno, eu acredito que os votos do Edgar Preto devem migrar para o Leite pela questão do, principalmente, esses votos vinculados aí ao presidente Lula, né? Porque o Onyx é o representante do Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Então, a polarização que vai ter a nível nacional, né? Com o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, também pode se reproduzir no Rio Grande do Sul aí. E aí, para que o Onyx não ganhe a eleição no Rio Grande do Sul, o PT pode vir a apoiar ou liberar a base, enfim. Não sei como é que o partido vai se posicionar depois do resultado, né? Mas caso vá o Edgar Preto para o segundo turno, eu não tenho muita leitura por essa questão histórica da briga do PSDB com o PT aqui no Rio Grande do Sul também, né? E se vai ter alguma migração de voto do Eduardo Leite para o Edgar Preto, né? Então, essa é a diferença que tem aí no cenário político. Cristiano, nos traga aí os favoritos, aqueles que favoritamos na nossa transmissão aqui, inicialmente, para deputado estadual, né? Nós temos Wagner Oliveira, Silvana Kovati... Vamos lá, então. Rodrigo Lorenzoni, 80 mil votos, 80 mil e 96. Esse aí está eleito, esse aí está eleito, né? Silvana Kovati também, 73 mil 176. Delegada Nadine, 38 mil 546. Estela Farias, 36 mil 470 votos. Rafael Braga, 31 mil 326. Gilberto Capuani, 22 mil 293. O Clair Kuhn está com 20 mil 437 votos. E o José Scorsato, 15 mil 603. O Valdir Machado tem 4 mil 324. E o Wagner Oliveira, do Republicanos, tem 3 mil 265 votos. Para deputado federal, Paulo Pimenta passou os 200 mil votos, 207 mil 702 votos. Giovanni Scherini, 145 mil 504 votos. Para uma menina que foi candidata pela primeira vez. Muito interessante. E o que a gente vê aqui é que nesses favoritados a federal aqui da região, né? A grande maioria deles aí, com exceção do Lazer Martins aí, está com chance aí de se eleger. Acredito que o Paulo Pimenta, Giovanni Scherini e o Seu Moreira e Pedro Versifalem já estão ali praticamente eleitos. Covarde Filho também, né? Carlos Gomes ainda talvez precise romper a barreira de 100 mil votos aí. Por causa do tamanho do partido dele, que é um partido pequeno, né? O Republicanos, para conseguir chegar aí à eleição. Mas está aí na disputa aí para ocupar uma cadeira aí na Câmara Federal, né? Ou manter o seu mandato na Câmara Federal. São 20 horas agora com 13 minutos. 20 com 13. Só repetindo aí a votação do Wagner Oliveira, Cristiano. Quantos votos o Wagner Oliveira tem? Wagner Oliveira, vamos ver. 3.265 votos. 3.265, né? E o Clair Kuhn, então, 20 mil votos até o momento. 20 mil votos e o Rafael Braga, 31 mil, né? Então, se eles ficarem... O Clair, na última, ele ficou de suplente, né? Ali acabou assumindo o mandato porque o detentor da cadeira assumiu um cargo no governo do estado e ele assumiu o mandato, então, como deputado estadual durante o período ali. Mas ele chega a uma votação que, se não me engano, é maior do que a votação que ele fez em 2018. Até podíamos dar uma pesquisada para ver quantos votos o Clair fez em 2018. Mas acredito que ele aumentou a votação dele. O Rafael Braga é a primeira eleição que ele disputa. Ele foi vereador aqui em Cruz Alta, né? E aí, agora, tem aí a questão de ser aí o marido da prefeita de Cruz Alta, a doutora Paula. Então, o Rafael aí vai consolidando aí e, dependendo como for aí, faltando aí em torno de 10% dos votos aí do Rio Grande do Sul para ser apurado, né? O Rafael Braga vai conseguindo aí, quem sabe, garantir aí a sua cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Dependendo se ele chegar aos 35 mil, 40 mil votos ali para conseguir ficar entre os mais votados, né? São 20 horas agora com 14 minutos. 20 com 14. Alguma surpresa, Cristiano Lopes? Você pode nos trazer aí aquilo que você imaginava e que deu totalmente diferente nas urnas? Olha, trazendo um pouco o elemento da pesquisa, né, André, que tu falaste antes, por exemplo, olhando não só para o lado do Lula, mas olhando, por exemplo, para o lado do Edgar Preto, né? Ele aparecia ali, né? A última pesquisa deu ele com 20% da intenção de voto nos votos válidos, né? E ele vai rompendo isso, chegando a 26%. O Leite estava liderando e está aí sofrendo para conseguir ir para o segundo turno. E o Onyx Lorenzoni ali, que estava em segundo lugar ali e precisando engordar mais, né, o caldo para conseguir ir para o segundo turno, né? Conseguiu aí e aí a grande surpresa, eu acredito que seja o Onyx Lorenzoni liderando aí a disputa para o governo do estado no Rio Grande do Sul, quando se tinha uma ideia de que o governador Eduardo Leite iria puxar à frente, né, dos mais votados e acaba que ele está com dificuldade de manter o segundo lugar ali, podendo ainda acontecer de até, falta ainda 7% das urnas, 6% e pouco por cento das urnas para serem apuradas, mas acredito que também o segundo turno no Rio Grande do Sul vai ser entre Onyx Lorenzoni e muito dificultoso aí Eduardo Leite como segundo colocado aí, se não mudar o cenário, porque já está em várias atualizações aí, mantendo essa diferença de 20 mil votos entre Eduardo Leite e o Edgar Preto. Agora está, o Eduardo Leite está com 1 milhão e 590 mil votos e o Edgar Preto com 1 milhão e 575, então está aí 15 mil votos, né, tirou 5 mil votos, antes estava de 20 mil votos a diferença, mas como faltam apenas 3% dos votos para serem apurados, 6% dos votos a serem apurados, pode ser que o Eduardo Leite garanta aí a sua participação no segundo turno e dispute junto com Onyx Lorenzoni o segundo turno no governo do Estado, né. No Brasil nós estamos chegando a 79,32% das urnas apuradas, quase 80%, faltando apenas 20%, Lula lidera com 46,26% dos votos, Jair Bolsonaro tem 45,04%, Simone Tebbit 4,41% e Ciro Gomes 3,09% dos votos, né. Esse é o quadro da eleição nacional que provavelmente terá um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Agora a gente está só esperando aí a totalização dos votos para ver a porcentagem de votos de cada um e amanhã começa tudo de novo pelos próximos 30 dias aí a campanha eleitoral, aí sim os cargos majoritários. Para a eleição do Senado, né, a surpresa é a Milton Mourão, né, que vence aí, né, faltando poucos votos a serem apurados aí, vence aí com uma diferença aí de cerca de 400 mil votos, né, ao Milton Mourão então se elege senador do Rio Grande do Sul com 44,34% dos votos, seguido aí por Olívio Dutra, que ficou aí durante toda a apuração aí, em todas as atualizações, ficou com 37% dos votos. E o que a gente percebeu também foi a polarização, né, André, a polarização em todos os cargos disputados, majoritários, né, senador, ficou entre o Mourão e o Olívio Dutra ali, a Anamélia até cresceu um pouquinho, mas chegou a estar nas pesquisas em segundo lugar, em terceiro lugar, né, mas ficou bem atrás dos dois primeiros colocados, então a polarização no Senado aconteceu também, o voto útil, o chamado voto útil, né, para ambos os lados ali, talvez a Anamélia tenha perdido votos para o Hamilton Mourão, talvez o Olívio Dutra tenha perdido votos também o Hamilton Mourão, enfim, essa disputa, quando ela se dá nesse campo aí, né, dos polos, do voto útil, acaba acontecendo isso. Teve muita gente também que pode ter votado no Edgar Preto para tentar jogar o Edgar Preto num segundo turno com o Eduardo Leite, com o Onyx Lorenzoni, ou com o Eduardo Leite, porque a ideia que as pesquisas passavam era que era o Eduardo Leite, que estava garantido no segundo turno, e agora a gente vê aí que isso não aconteceu, né, então uma surpresa também bem interessante. E a questão nacional aqui no Rio Grande do Sul consolidou o que já era visto, né, e as próprias pesquisas apontavam que o presidente Jair Bolsonaro teria uma grande vantagem aí sobre o ex-presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul, fazendo aí 49% dos votos do Rio Grande do Sul e o Lula com 42,10% dos votos. Mas algumas pesquisas, né, porque as que eu estava acompanhando através aí do G1, diziam que era empate técnico com tendência para o Lula vencer a eleição aqui no Rio Grande do Sul, e o que a gente vê é um cenário bem diferente, né, então realmente não sei, olha, o que a gente vai aproveitar de pesquisas. Eu quero trazer mais a participação aqui dos nossos internautas. Temos aqui a Alan Correia, Alan Correia deixa uma mensagem aqui, boa noite, muito triste a morte do Pinga. A Elaine Schweick, muito triste, Pinga, uma pessoa tão querida, que Deus conforte o coração dos familiares. Nós temos também aqui a Rosângela e o Murilo Cassol, meus sentimentos a toda a família. Michele Eichstetz, que tem um eco, né, a gente já vai ver aqui o que é o eco na nossa transmissão aqui, Michele. Também o Rudley Figueiredo Neves e Cristiano Wilmens, como sempre a Rádio Cidade tem excelente reportagem. Obrigado, Cristiano, pela participação. Cristiano Lopes, jornalista home office, diretor do jornal O Alto Jacqui, diretor da redação do jornal O Alto Jacqui. Vamos para as considerações finais, Cristiano. Acho que está consolidado aí, segundo turno, a nível estadual, com certeza, e a nível federal, com certeza. São 20 horas agora com 22 minutos. 20 com 22. A gente segue aqui na nossa transmissão ao vivo. Luiz Inácio Lula da Silva lidera a apuração nesse momento a nível de Brasil, com 45,7% e o Bolsonaro está encostadinho nele ali com 45,5% dos votos. Então há empate técnico aqui para a decisão do segundo turno. Aí vem a Simone Tebet, do MDB, com 3,6 milhões de votos, e o Ciro Gomes, do PDT, com 2,5 milhões de votos. É aqui que começa agora a gente desenhar o segundo turno. Para que lado esses candidatos vão? Vão apoiar quem? O Lula ou o Bolsonaro? Simone Tebet vai abrir apoio a quem? Lula ou Bolsonaro? Ciro Gomes? Lula ou Bolsonaro? Nesse momento temos a Soraya Tronic, do União Brasil, ultrapassando o Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo. A Soraya Tronic, com quase 500 mil votos. O Luiz Felipe Dávila, com 488 mil votos. Então, para quem que esses candidatos vão abrir o seu voto? Porque, olha, nessa situação aqui que a gente vê, vai ser apertado para o segundo turno aí. O que a gente vê, por exemplo, até pela própria manifestação do próprio PMDB, que manteve a candidatura da Simone Tebet, o pessoal da campanha do Lula acabou fazendo um trabalho muito forte para cima do MDB, inclusive várias lideranças do MDB, principalmente do Nordeste, já estão apoiando o Lula no primeiro turno. Mas a Simone Tebet mostrou que tinha colhão ali e foi para a disputa e aí acaba trazendo esse elemento, inclusive, de sepultando politicamente o Ciro Gomes, que acabou ficando em quarto lugar. Ele que tinha muitos planos para ir para o segundo turno e tudo mais. Acabou se perdendo um pouquinho na sua estratégia durante a campanha toda, não escolhendo um adversário, a Simone Tebet, ela escolheu o adversário para abater, que foi o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que a Simone Tebet deve apoiar o Lula no segundo turno, eu penso isso. O Ciro Gomes, por toda a briga que teve com o PT, pode ser que ele fique isento, mas o PDT, que é o partido dele, já tem aí conversas. O próprio presidente do PDT, o Carlos Lupe, já diz que a tendência é apoiar também o ex-presidente Lula. A Soraya Tronic é um voto difícil, porque mesmo ela tendo o problema pessoal ali, que rompeu com o Bolsonaro ali naquela troca de partido que teve, inclusive ela chamou o Bolsonaro de traidor e tudo mais, mas a Soraya Tronic tem uma pauta de direita, uma pauta ideologicamente bem posicionada. Então, é difícil que o eleitor da Soraya vote no Lula. Então, pode a Soraya tomar uma posição ou outra, mas o eleitor tende a votar no Jair Bolsonaro. O eleitor do Felipe Dávila também tende a votar no Jair Bolsonaro, porque o Felipe Dávila se apresentou aí como um cara de uma política mais liberal, mais nessa coisa do Estado mínimo e tal. Então, tem muito mais relação com o Bolsonaro ali no segundo turno. O Padre Kelman vai continuar apoiando quem ele apoiou no primeiro turno, que é o Bolsonaro, vai seguir aí provavelmente o PTB do Roberto Jefferson, que não foi candidato porque estava preso, e aí teve o seu registro de candidatura negado, então deve aí apoiar o Bolsonaro, o Padre Kelman e o PTB em si apoiar o Bolsonaro. Os outros candidatos são vinculados mais à extrema esquerda, então tem, com exceção do Emael, que deve também apoiar o Bolsonaro, mas teve 14 mil votos, muito pouco votos. A Vera do PSTU deve apoiar o Lula com 22 mil votos, e a Sofia Manzano deve apoiar aí também o Lula do PCB com 39 mil votos aí na eleição. Então, esse é mais ou menos o quadro quando se tem aí 85% já das urnas apuradas no país. O Lula está com 46,64% dos votos, o Bolsonaro com 44,73%, a Simone Tebet com 4,35% e o Ciro Gomes com 3,08% dos votos. Vamos dar a totalização aqui do Rio Grande do Sul, para nós aproveitar aí que já estamos com 96% das urnas apuradas, faltando apenas 3%, 96,68%. Então, nós temos aí a consolidação do Onyx Lorenzoni, vencendo a eleição no primeiro turno, com 37,67% dos votos. Eduardo Leite, 26,83%. Hedegar Preto, 26,59%. A diferença ainda é de 15 mil votos ali. Luiz Carlos Reins, 4,26%. Argenta, 2,01%. Vieira da Cunha, 1,59%. Ricardo Jobim, 62%. Os outros não alcançaram aí 1%. E o Hamilton Mourão consolidou a sua vitória, sendo senador eleito, com 44% dos votos desses 90 e poucos por cento, 96% dos votos já apurados no Rio Grande do Sul. A bancada estadual e federal parece que já está definida, no Rio Grande do Sul, e da bancada estadual e a bancada federal. Então, o coronel Zucco tem 251 mil votos para deputado federal. Passou o Marcelo Van Hatten, que veio também. Olha só, 251.429 para o tenente coronel Zucco. 251.279 para o Marcelo Van Hatten, que é o segundo mais votado. E o terceiro mais votado, o Paulo Pimenta, com 215.098 votos aí, os três mais votados para deputado federal. E seguindo aí a linha aí, a gente vai ter aí mais, vamos ver outros aqui, depois a gente vê lá nos favoritos. Vamos ver agora os mais votados para deputado estadual, os três mais votados aí, três ou quatro mais votados. O Gustavo Victorino tem 109 mil votos, 993, 110 mil. A Luciana Genro, 106 mil votos, segunda mais votada. O Rodrigo Lorenzoni, do PL, tem 83.441 votos. E a Silvana Kovati, com 80.236 votos aí, consolidando a sua eleição também, a deputada estadual. Cristiano, dá para a gente já atualizar aqui, agora sim, com o nome dos eleitos, se a apuração terminasse agora, mas falta pouquinho para ela terminar, e falta menos de 4% para terminar. Então, nós temos definidos aí, deputados federais do Rio Grande do Sul, o tenente-coronel Zucco, que passou, o Marcelo Van Raten, interessante como é bem votado, esse tenente-coronel Zucco aí, 251.429 votos. O Marcelo Van Raten está em segundo lugar nessa apuração. O Paulo Pimenta, sempre com uma grande votação, o Paulo Pimenta, do PT. A Fernanda Melchiana, do PSOL. Giovanni Scherini, do PL, que também tem aí a representatividade aqui em Ibirubá, através aí do Maurinho, Mauro Constantino. A Maria do Rosário, do PT. O Maurício Marcon, do Podemos. O Bom Gás, do PT. O Alceu Moreira, candidato aí que também tem uma presença forte aqui na região, principalmente através do prefeito Gustavo Stout, o Guto. O Marcon, do PT, também com bastante cabos eleitorais aqui em Ibirubá. A Anne Ortiz, do Cidadania, que era a candidata aqui do... que fazia então uma dobradinha com o Paulo Brito, né? O Lucas Redecker, do PSDB. Pedrinho Westphalen, também eleito, do PP. O Covatinho, Covate Filho, também eleito, do PP. Muitos votos pro Covate Filho, aqui em Ibirubá, mais de mil votos pra ele. O Afonso Rando, Progressistas, também eleito. Osmar Terra, candidato aí do Tuta Rebelato, também garantiu a sua cadeira mais uma vez lá na Assembleia, aliás, na Câmara dos Deputados. O Carlos Gomes, candidato aí do prefeito Abel Grave, também garantiu a sua cadeira lá em Brasília. O Pompeu de Matos, do PDT. O Márcio Biolk, do MDB. O Dangley, goleiro de... Dangley, né? O Dangley de Deus, também garantiu uma cadeira. O Alexandre Lindemeyer, do PT, não conheço, mas tá lá o homem, tá também com a cadeira dele na Assembleia, lá na Câmara dos Deputados. O Alexandre Lindemeyer foi prefeito de Rio Grande, e ele foi candidato no lugar do Henrique Fontana, que não foi candidato esta vez aí. Ah, tá. E ele assumiu a vaga aí, a candidatura aí, apoiado pelo Henrique Fontana, e conseguiu garantir o mandato dele aí. É, um cara lá do sul do estado, e tem colégios grandes lá no sul do estado, né? O Sanderson, do PL, também não conheço. A Dayana dos Santos, do PC do B, também tá eleita. Marlon Santos, do PL, o Marcelo Moraes, do PL, Luciano Azeredo, esse aqui não conseguiu, 76 mil votos pro Luciano Azeredo, e bateu na trave. Isso aqui deve dar um... uma tristeza no gaúcho até, né? 76 mil e 500 votos. Pode mudar. Aí que tá o poder do coeficiente eleitoral, né? Quando o partido não consegue juntar os votos aí pra conseguir a cadeira, né? É, o Luciano... Luciano, aliás, o Heitor Chu, também tá garantido. O Daniel Treziac, o Daniel da TV, 75 mil votos. Deixou o Bibo Nunes de fora. Bibo Nunes fica na suplência, nesse momento. O Afonso Mota, do PDT, deixa de fora aqui o Marco Alba, Juliana Brizola, o Nelson Marquesan Júnior, todos com grandes votações, mas não alcançaram. O Busato, do União. Denise Pessoa e Franciane Bayer passaram. Busato, Denise Pessoa e Franciane Bayer, essas aqui estão garantidas até o momento. E daí fica de fora o Marcelo Brum, né? Esse cara realmente... Foi uma decepção, o Marcelo Brum. Ele fez uma grande votação em 2018, na onda do bolsonarismo, né? Se agarrou no Bolsonaro e conseguiu uma votação excelente e agora fica de fora. ele é do Republicanos. Inclusive, teve aqui em Ibirubá, esteve aí no Motocross. Marcelo Brum, uma grande decepção à sua votação. Fábio Osterman, do Partido Novo, também bate na trave, não consegue. Lazier Martins, cai de senador para deputado federal e não consegue entrar. Douglas, aí, o Douglas Maestro Plifador, esse aqui, era até uma caricatura, né? De candidato aí, também fica de fora. Quem mais a gente tem aqui? Marisol Santos, jornalista, fica de fora. São vários nomes importantes aqui, né? Enio Bassi, do União Brasil, também não consegue. Nomes aí de peso da política gaúcha aqui, ficam de fora. Cis Melo, do PCdoB, um cara com uma grande votação aí na Serra Gaúcha, também fica de fora, com 14 mil votos. Temos também aqui, o destaque para o Nereu Piovesan, do PT, também fica de fora, 10 mil votos. E Nereu Crispim, também, né? Olha, teve muitos candidatos a deputado federal aqui, que fizeram votações grandes, mas que não conseguiram chegar ao seu intento, né? Um deles aqui, é o Sérgio Turra. Sérgio Turra, que é o cara que deu, indicou o nome da VRS 8, da VRS 506, Sérgio Turra foi o parlamentar que indicou o nome da VRS 506 entre Ibirubá e Santa Bárbara do Sul de rodovia Nelson Lauxen, né? Sérgio Turra não conseguiu, até o momento, votação para passar aí para deputado federal. Então, fica de fora, por enquanto, junto com Giovanni Feltz. E dos que são deputados, quanto se reeleger, tu consegue ver esse dado aí, Andrei? Eu vou te passar aqui por partido, tá? O PT tem a maior votação aí nos deputados federais, um milhão de votos. O PL é o segundo, com 660 mil. O MDB é o terceiro, o Republicanos o quarto, o PP é o quinto e o PSDB é o sexto, tá? Eu não tenho ainda aqui esse dado que você me pediu, viu, Cristiano? Eu tenho os deputados estaduais, 55 aqui, que estariam eleitos nesse momento. O mais votado, o Gustavo Victorino, que é aquele apresentador da Pampa, né? Você lembra desse Gustavo Victorino? Sim, sim, personagem, né? É, um cara que tem uma votação expressiva, pelo Republicanos, aqui 110 mil votos, né? Mais votado até o momento. A Luciana Genro, do PSOL, é a segunda. Depois, Rodrigo Lorenzoni, do PL. Silvana Covate, do PP, aqui deputados estaduais eleitos até o momento, tá, gente? O quinto, Matheus Gomes, do PSOL. Depois, Sérgio Pérez, Valdeci Oliveira, Pepe Vargas, Hernani Polo, Juvir Costela, Adão Preto, Kelly Moraes, Dirceu Franciscon, Jefferson Fernandes, Delegado Zucco, Paparico Baque, Guilherme Pazin, Mainardi, Eduardo Loureiro, Bruna Rodrigues, Beto Fantinel, Professor Bonato, Patrícia Alba, Vilmar Zanquin, Leonel Rade, Zé Nunes, Delegada Nadine, está eleita até o momento, a Delegada Nadine, Joel de Igrejinha, e o Felipe Camosato. Aí começa aqui a Estela Farias, começa o ponto de corte, né? Até o momento, a Estela Farias está dentro, Sofia Cavedon está dentro, Miguel Rosseto está dentro, e o Luciano Silveira está dentro. O Halley também do PT está dentro. O Frederico Antunes também estaria eleito agora. Elton Weber, Eliana Baier, o Edilson Brum, e o professor Cláudio, tá? O Rafael Braga não estaria eleito nesse momento, o esposo aí da prefeita Paula de Cruz Alta, e também estaria fora aqui, um parlamentar com uma votação bem expressiva, que é o... deixa eu recuperar aqui pra cima, aliás, uma parlamentar, a Karen Santos, 38 mil votos, ela é do PSOL, e não conseguiu até o momento se colocar entre os 55 mais... que ocuparão cadeiras aí no nosso parlamento gaúcho, né? Nós temos aí o Neri Carteiro, o gaúcho da geral, reeleito, Elisandro Sabino, o Marcos Vinícius, e o Clasman. E os últimos aqui, o Capitão Martin, do Republicanos, o Pedro Pereira, do PSDB, e a Adriana Lara, do PL. E os últimos três aqui, os últimos cinco, aliás, o Ruivo, do PP, Santini, do Podemos, Luiz Marenco, de novo Luiz Marenco aí eleito, Gerson Burman, do PDT, e daí fecha com Sossela, do PDT, Cacá Dávila, do PSDB, e o Cláudio Tats, aliás, com mais uma aqui, a Bárbara Pena, tá? E aí fecha os 55 por enquanto. Aí tem nomes aqui importantes também, que não conseguem, né? Tem nomes importantes aqui, que acabam batendo na trave, José Escorsato, do PDT, quem mais fica de fora aqui, que eu estava olhando, Carlos Burigo, Rafael Braga Librelotto, que eu citei antes, né? Ficam de fora, não conseguem, tem votações expressivas aqui, de mais de 30 mil votos, e não conseguem chegar entre os 55 aí, da Assembleia Legislativa. Nesse momento, o Cláudio Kuhn, ele estaria na sétima suplência, tá? A informação é que ele estaria hoje, nesse momento, na sétima suplência, o deputado, o candidato a deputado estadual, o Cláudio Tomé Kuhn. E essa análise aí, agora você pode ver, por exemplo, em relação ao Braga e o Cláudio, depende muito do resultado que terá o Eduardo Leite, no segundo turno, se caso, se confirme aí a ida dele, porque a diferença dele com o Edgar Preto, está em menos de 10 mil votos, faltando aí 10% ainda, dos votos, para serem computados, aliás, não, 10% não, 3%, 2% dos votos, para serem computados no Rio Grande do Sul, né, tem uma diferença ainda, o Eduardo Leite aí, de 10%, de 10 mil votos, em relação, que é muito pouco, em relação ao governo do Estado, né, o Eduardo Leite tem 26,79, e o Edgar Preto, 26,64, né, então, são 10 mil votos apenas, que fazem aí, a diferença de votos. Dá para virar, essa contagem aí, viu, é, está emocionante, do começo ao fim aqui, para definir quem vai com o Onyx Lorenzoni, para o segundo turno. No Brasil, nós já chegamos a 92% das urnas apuradas, ou seja, faltam 8% apenas, para apurar no Brasil inteiro, e o Lula segue na liderança, ampliando a vantagem sobre Jair Bolsonaro, que está com 47,34%, e Jair Bolsonaro com 44,13%. Simone Tebet tem 4,27%, e Ciro Gomes, 3,7% dos votos aí, nacionais aí, os quatro melhores colocados, né. A Soraya Tronic segue em quarto lugar, com 0,51% dos votos, e o Felipe Dávila em quinto, com 0,49%. Conseguiu aí, meio milhão de votos, tanto a Soraya quanto o Felipe aí, com pouca diferença de votos, um para o outro, né. Então, a disputa do segundo turno já está consolidada, não haverá vitória de primeiro turno de nenhum dos candidatos, então, teremos o segundo turno para a Presidente da República, e também para o Rio Grande do Sul, que terá aí a sua agora, 98% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul, e ainda segue, ainda o aperto ali, entre de 10 mil votos de diferença entre o Eduardo Leite e o Edgar Preto aí. Vamos aguardar mais um pouquinho, 15 minutinhos aí, deve ter a totalização de todos os votos, para a gente encerrar a nossa transmissão, fechando a conta, né, Andrei? Perfeito, vamos lá. Sérgio Moro é eleito senador pelo Paraná, olha só, né, o pessoal dava também outro resultado aí, na pesquisa, né, o Sérgio Moro estava na segunda colocação, nas pesquisas aí, ele é senador pelo União Brasil, e derrotou, então, o seu concorrente, o Álvaro Dias, do Podemos, com esse destaque, então, o senador Mourão é eleito pelo Paraná. A nível de Brasil, nós temos ainda mais algumas informações que vão chegando, em São Paulo, nós temos a liderança aí do Tarcísio, na apuração, né, o Tarcísio está em primeiro, em segundo colocado aí está o Haddad, Tarcísio 42% contra 35% do Haddad, tá? Lá em Minas Gerais, o Zema vai acabar sendo eleito no primeiro turno, 56% para o Partido Novo, aí o Romeu Zema. No Rio de Janeiro também vai dar eleição no primeiro turno, olha só, o Cláudio Castro 58% contra 27% do Marcelo Freixo, então, lá no Rio de Janeiro, fecha a conta já no primeiro turno. No Distrito Federal já fechou, deu Ibanez Rocha, com 50% dos votos eleito no primeiro turno, lá no Distrito Federal. No Espírito Santo, deu o segundo turno entre Renato Casagrande e o Manato. Vamos para mais estados do Brasil, também está definida aí a conta, deixa eu ver aonde mais aqui, a nível de estados, caiu fora agora aqui, mas nós temos aí, então, esse destaque para São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. São Paulo, então, tem o Tarcísio de Freitas liderando com 42% na preferência do eleitor. Houve um movimento muito forte do chamado bolsonarismo em todo o país, levando seus candidatos, que em alguns lugares estavam em segundo lugar nas pesquisas, e acabam aí, inclusive, abrindo uma grande vantagem, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que até tinha a possibilidade do Cláudio Castro vencer no primeiro turno, mas estava ali entre 51%, e agora confirmou, acaba de ser atualizado aqui, eleito, então, Cláudio Castro, eleito governador do Rio de Janeiro, com 58% dos votos, 58,24% dos votos, 100% das urnas apuradas lá no Rio de Janeiro, faltando aí pouquinho, mas não tem, 91%, mas não tem mais chance de reverter esse cenário, então, Cláudio Castro já está eleito em primeiro turno lá no Rio de Janeiro, e apontava que haveria aí a possibilidade de ter um segundo turno entre ele e o Marcelo Freixo, do PSB, que acabou ficando aí com 27,66%, mas como eu analisava contigo aí no início da semana, quando a gente fazia aquele bate-conversa aí sobre a conjuntura, né, dos votos e tal, no Rio de Janeiro tem o diferencial da força que tem o voto evangélico, né, que é muito forte no Rio de Janeiro, né, então, pode ter dado esse, o evangélico pentecostal que a gente diz, né, pode ter dado esse, essa gordura aí, né, para a candidatura do Cláudio Castro ganhar um gás e crescer mais aí nessa reta final, e também as chamadas milícias lá, que são muito bem organizadas e são aí, né, dessa, dessa turma do bolsonarismo aí que acaba tendo uma força maior lá e, e deu um diferencial lá no Rio de Janeiro, eu não acompanhei como que foi a eleição para presidente no Rio de Janeiro, né, mas estava também as pesquisas apontando que havia uma possibilidade de ter uma, uma proximidade entre Lula e Bolsonaro, eu não sei se teve muita diferença do Bolsonaro para o Lula no Rio de Janeiro, né. Nós temos aqui também um, um forte aliado do presidente Bolsonaro conquistando o Senado pelo Estado de São Paulo, né, o astronauta Marcos Pontes, né, eleito pelo PL e vence a disputa pelo Senado em São Paulo, o ex-ministro astronauta Marcos Pontes. E estava em terceiro nas pesquisas. Ai, Jesus, o que que vai dar dessas pesquisas aí, meu amigo Cristiano? Não é fácil a gente explicar. Olha, a gente tem muita coisa estranha aí, mas vamos lá, né, Mourão é eleito senador, então já está definido aqui pelo Rio Grande do Sul, vem a notícia agora. Também o aliado do Bolsonaro aí, o Marcos Pontes, né, o próprio, pelo Paraná, aí o senador, o Moro, Sérgio Moro também, é anti-PT, acaba sendo um aliado do Bolsonaro, apesar de que o casamento deles não está lá essas coisas, né, mas eu acho que a coisa vai se desenhando aí pró-Bolsonaro, nesses cargos mais importantes aí. Nós temos também a Tereza Cristina, né, eleita, mais uma aí, bolsonarista, eleita pelo Mato Grosso do Sul, ela com 61% dos votos eleita senadora. Então, quatro nomes aqui, né, que andaram pari-passo aí com o presidente Bolsonaro e acabaram surfando nessa onda e conquistaram seu lugar ao sol agora, né, Tereza Cristina, Marcos Pontes, o Hamilton Mourão e o próprio Sérgio Moro. Muito bem, nós temos ainda 462 urnas que faltam ser totalizadas no Rio Grande do Sul, totalizando aí 1,70% dos votos, né, e a diferença entre Eduardo Leite e Edgar Preto, que é a notícia, digamos assim, da cobertura, porque o Onyx Lenzone já vai garantindo aí a sua primeira colocação na disputa para o governo do Estado, que a gente vê aí na disputa do segundo lugar, para ver quem vai aí, que segue apertado aí a diferença entre Eduardo Leite e Edgar Preto aí com 1%, 1,40% dos votos ainda faltando para ser apurado e a diferença está neste momento em 6 mil votos, né, está diminuindo, cada urna que vai entrando vai diminuindo um pouquinho nessa diferença, então nós teremos grandes emoções ainda nos próximos minutos aí até dar 100% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul. Que loucura, isso aí também não aparecia, né, a proximidade entre os dois aí nas pesquisas, muito pelo contrário, o Leite estava em primeiro e o Preto em terceiro, né. O Preto segue em terceiro, mas o Leite é que não conseguiu consolidar aí a sua liderança, né. No Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro aí com todas essas urnas apuradas aí vai chegar aí na média de 49% dos votos no Rio Grande do Sul, né, isso também é importante para o segundo turno porque acaba se consolidando como um colégio eleitoral favorável, o presidente Jair Bolsonaro que ele deve usar bastante dessa vantagem que ele tem no Rio Grande do Sul para tentar ampliar essa vantagem e tirar essa diferença que tem aí do ex-presidente Lula a nível nacional. O Lula tem 42,16% no Rio Grande do Sul, a Simone Tebet 4,79% e o Ciro Gomes 2,87% aí não conseguindo chegar aos 3% dos votos aí. O Ciro Gomes acredito que está aí decretando a sua aposentadoria quarta vez já que ele é candidato a presidente e não conseguiu decolar aí. O Felipe Dávila aqui no Rio Grande do Sul ficou à frente da Soraya Tronique com 40 mil votos ele tem 0,61 e a Soraya Tronique tem 0,38% dos votos aqui no Rio Grande do Sul, né, essa é a totalização que já chega aí a 98% das urnas apuradas no Rio Grande do Sul, né, esperando aí as últimas urnas serem computadas pra gente dar o cenário total aí da eleição no Rio Grande do Sul. Muito bem, são 20 horas agora com 50 minutos, essa é a cobertura Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacui Eleições 2022 Redação Integrada você bem informado. 16 graus e a temperatura aqui nos altos da Mauá no prédio da Rádio Cidade nós estamos conectados aí com a Cidade Cruz Alta com o jornalista Cristiano Lopes em home office hoje trazendo aí todas as informações. Lembrando que amanhã né Andrei amanhã de manhã na Rádio Cidade a gente vai estar fazendo aí um panorama geral dos eleitos aí, né conversando um pouquinho aí sobre aí já vai estar todo o quadro decidido, né e fazendo algumas reflexões aí também de como que deve se comportar aí o segundo turno também pegando um pouco a declaração dos dos eleitos para o segundo turno como é que eles pensam em articular os seus apoios enfim, né quem vai apoiar quem e tal então amanhã vai ser bem importante aí que a gente de manhã cedinho sete e meia da manhã já vai estar aí atualizando a nossa audiência aí com todas as informações com o balanço geral das eleições aí no Rio Grande do Sul no Brasil né também quem sabe conversando aí com os nossos candidatos da região, né também fazendo uma avaliação aí da sua votação para a eleição aí e vai ser um momento importante aí da cobertura da rádio Cidade da redação integrada juntamente com o jornal Alto Jacui vamos em frente, né vinte horas agora com cinquenta e um minutos e a notícia do momento aqui é o Rio Grande do Sul né essa briga aí para ver quem vai fazer o segundo turno com o Onix Lorenzoni tá taco a taco Eduardo Leite olha tá um pezinho, né um dedinho na frente do Edgar Preto aqui e pode virar ainda, né a diferença é muito muito pouca aí na questão aí de menos de dez mil votos a diferença entre os dois sete mil votos sete mil votos de diferença, né sete mil votos ainda faltam aí um e meio por cento das urnas não teve atualização ainda agora quem sabe nessa última atualização a gente vai chegar aí próximo dos cem por cento e aí já vai poder bater o martelo aí e ver a situação, né no Brasil nós chegamos já a noventa e três por cento dos votos, né o Lula tem quarenta e sete vírgula cinquenta e um e o Bolsonaro quarenta e três vírgula noventa e oito por cento dos votos nacionais, né mudou alguma coisa aí nas candidaturas nos eleitos aí a deputado André? Não, a princípio segue os mesmos nomes aí que a gente passou agora há pouco, né para deputados federais e deputados estaduais aí não houve mudanças e a gente vai ter realmente uma totalização mais tarde com relação às suplências também Outra disputa interessante que deu né André foi o tenente coronel Zucco e o Marcel Van Hatten eles estão aí os dois na casa de duzentos e cinquenta e quatro mil votos o tenente coronel Zucco tem duzentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte e um e o Marcel Van Hatten tem duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e cinco votos né então aí setecentos votos a menos apenas que o tenente coronel Zucco né então essa disputa também o Marcel Van Hatten vai perdendo aí né aquele que se elegeu aí como o mais votado do Rio Grande do Sul na última eleição agora vai perdendo essa posição aí pro tenente coronel Zucco do Republicanos verdade né mais uma senadora eleita aqui né a Damares Alves eu já tinha passado antes pelo Distrito Federal né Damares Alves eleita pelo Distrito Federal senadora a Tereza Cristina eleita senadora pelo Mato Grosso Sérgio Moro eleito senador pelo Paraná o Hamilton Mourão pelo Rio Grande do Sul e São Paulo aí mais um bolsonarista o astronauta Marcos Pontes então temos cinco já né cinco figuras importantes aqui nos grandes colégios eleitorais que se elegeram no Senado em primeiro turno também deu no Rio de Janeiro aí o bolsonarista né do PL acabou faturando aí a conta no primeiro turno já eleito governador do Rio de Janeiro deixa eu ver se eu recupero o nome dele aqui agora que tem tanta página aberta aqui que é o Cláudio Castro Cláudio Castro PL né e quem mais nós temos aqui em destaque deixa eu ver o Gilmar Gói obrigado aí Gilmar pela participação ele deixa um parabéns aqui pela pela equipe na cobertura das eleições Andrei e equipe obrigado Gilmar pelos parabéns aí né a Lucie Morinel Bastos está assistindo Isaac Ruchel também diz que está perfeito o som Cristiano você que está com os favoritos aí vamos tentar fazer uma totalização agora dos nossos favoritos Wagner Oliveira vamos 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 então estamos aqui o Rodrigo Lorenzoni para deputado estadual né dos nossos favoritados aqui Rodrigo Lorenzoni com 83.933 votos eleito provavelmente né Silvana Kovati 81.159 também eleita delegada Nadine 40.353 também eleita Estela Faria estava ali na beirada ali não sei se consolidou se saiu se entrou 37.642 Estela Farias também uma boa votação Rafael Braga Liberlotto 33.304 não alterou muito então permaneceu ali naqueles votos Gilberto Capuani 25.328 Clair com 24.708 votos José Escorsato 17.836 Valdir Machado 4.599 e o Wagner Oliveira do Republicanos 3.503 votos para deputado federal o Paulo Pimenta então 220.000 votos Giovanni Scherini 160.000 Alceu Moreira 124.817 Pedro Westphalen 113.577 Covate Filho 111.216 Carlos Gomes 100.248 Lazer Martins 26.192 e a Gianni Laukse em 1246 votos essa totalização dos votados aqui que tem relação com a região que o pessoal pediu para a gente favoritar na nossa transmissão legal né show de bola essa ferramenta de favoritar para a gente poder ter esse pari-passo nas evoluções muito bem eu acho que esse restinho de urnas aqui do estado vai demorar para vir 98.5% agora de urnas apuradas sessões apuradas e segue o Eduardo Leite com essa diferença de 7.000 votos para o Edgar Preto definindo quem vai para o segundo turno entre os dois é agora na verdade está em 4.000 673 a 666 é 7.000 7.000 segue a mesma coisa eu acho que vai se consolidar isso aí com essa vitória apertada aí do Eduardo Leite sobre o Edgar Preto indo para o segundo turno aí porque é muito pouco voto aí ainda que falta né e a diferença ela tem ido muito devagarinho assim né por décimos e décimos em pouco talvez não tenha ainda urnas aí para garantir que o Edgar Preto consiga mas pode ser que aconteça aí essa essa mudança radical aí radical não mas essa mudança de surpresa aí nos últimos minutos falta aí 1,5% das urnas para serem apuradas aqui no Rio Grande do Sul né no Brasil nós já temos chegando já estamos chegando também a 95% das urnas o Lula vai consolidando o primeiro lugar com 47,59 o Bolsonaro tem 43,92 e também teremos o segundo turno aí para a presidência da República são 20 horas agora com 58 minutos 20 com 58 faltando 2 minutos para as 9 horas da noite 16 graus e a temperatura aqui em Ibirubá nos altos da Mauá e a gente está com a nossa cobertura eleições 2022 ainda aguardando a totalização de votos aqui né com relação a possível eleição de Claire e também aí do próprio Wagner Oliveira né na questão aí de deputados estaduais aqui do estado do Rio Grande do Sul né nós temos aí agora 9 horas da noite e seguimos aí buscando esses números detalhados para que a gente possa também trazer aí a totalização mas já temos né a lista dos eleitos né até o momento pelo menos temos a lista dos eleitos aqui e o Gilberto Capuani né que eu destacava antes aí que estava bem votado Gilberto Capuani fica de fora a princípio né o Gilberto Capuani 25 mil votos por enquanto está fora aí de uma cadeira direta aí na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul muito próximo do Claire Kuhn né Claire tá com 24 708 é isso Cristiano? Isso isso deixa eu confirmar de novo aqui com a nova 24 mil 716 votos para Claire Kuhn né ele aumentou a votação dele né e o Capuani está com 25 mil 330 votos né então estão aí os dois do MDB também né se são da região olha só o PMDB os três do PMDB estão estão juntinhos ali né o Braga com 33 mil 336 o Gilberto Capuani com 25 mil 330 e o Claire Kuhn com 24 mil 716 será que faltou diálogo das lideranças do PMDB da região aí para tentar emplacar uma candidatura única capaz de de eleger e dar uma representatividade para a região Andrei? Não só da região faltou diálogo aqui em Ibirubá aqui em Ibirubá o MDB não 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 engajou em um nome ele não apoiou um nome né cada vereador cada político do MDB aqui de Ibirubá tinha uma preferência e seguiu ela então isso também arruina a possibilidade de você ter um representante da região né com certeza você ter dois candidatos de um município morando em um município pequeno como 15 de novembro né o Capuani não é dali ele é ele está morando ali por causa da esposa dele né a esposa dele é Viana sobrenome então ele está ali hoje com a sua família né vai se estabelecer ali com a construção de uma casa enfim o Capuani é direchinha de uma outra região e é lá que ele consegue a maioria dos votos né mas é claro que ele tira votos aqui é só você fazer um levantamento né o Ibirubá ele fez aí também cerca de 400, 500 votos pega Ibirubá 15 de novembro Selva região toda aqui você vai juntar mil votos esses mil votos aí poderiam ter ido pro CLAIR né e a mesma coisa o Rafael Braga em Cruz Alta também do MDB né ou seja ficam três candidatos bons numa suplência né você não consegue emplacar nenhum dos três por justamente a falta ali de pequenos ajustes né dentro dessa condição aí do do colégio eleitoral então é complicado né o MDB tem essa essa sistemática de trabalho né cada um por si Deus por todos precisa muito voto pro MDB você pega essa votação do CLAIR por exemplo e transfere ela pro Wagner Oliveira nós tínhamos um deputado hoje na Assembleia Legislativa de Ibirubá né o deputado Wagner o candidato Wagner Oliveira precisa um número muito pequeno de votos em comparação com o CLAIR é a metade ou menos né pela questão da legenda então esses números eles são pouco trabalhados essas questões matemáticas são pouco divulgadas pelos candidatos para convencer o eleitor né será que falta será que falta inteligência aí no sentido inteligência que eu falo é inteligência eleitoral de fazer pesquisa de tentar ver como é que o eleitor se comporta pesquisa interna né aquelas que são feitas pro candidato se posicionar na sua campanha na sua eleição né o que a gente percebe é que muitas vezes cada um tem a sua a sua ideia de que tem mais votos e acaba dando essa confusão aí e inviabilizando que a região tenha uma representatividade né então por exemplo tanto o CLAIR quanto o Rafael Braga os dois são aqui da região né do Alto Jacuí no caso né e os dois aí juntos eles fizeram aí quase 60 mil votos fizeram 60 mil votos né poderia ir folgadamente ter uma representação na região acho que faltou um pouquinho de entendimento do PMDB nesse sentido né faltou com certeza né Cristiano e a gente tem outro detalhe né nós não temos a consolidação da candidatura do Eduardo Leite né o Eduardo Leite mostrou fraqueza aí na reta final mostrou perca de musculatura né tá ali brigando e pode daqui a pouco nem ir pro segundo turno e aí esses que apoiaram o Eduardo Leite é sua base do MDB né fica todo mundo a ver navios você não vai ter negociação não vai ter moeda de troca pra oferecer pra poder mexer nessas bancadas e puxar esses parlamentares da suplência para uma cadeira efetiva na Assembleia Legislativa então essa é uma coisa muito perigosa que a gente tá vendo um cenário perigosíssimo agora aqui pro MDB da região se o Eduardo Leite não vai pro segundo turno se foi tudo por água abaixo né e agora muda muito também inclusive né fortalece aí a discussão de como é que vão se dar né Andrei os movimentos dos partidos aí porque agora termina a eleição presidencial e de governador e os partidos começam já a sua movimentação né pra suas alianças para as eleições municipais que é daqui dois anos né e aí como é que fica também o PMDB nessa conjuntura porque daí não vai ter representatividade na Assembleia Regional no caso né não vai ter representatividade na Assembleia não vai ter representatividade no Governo do Estado e acaba tendo aí mais dificuldade no sentido de conseguir construir candidaturas viáveis aí nos municípios polos aí da região do Alto Jacuí né Vamos recuperar aqui a votação dos deputados estaduais aqui em Ibirubá quem foi o mais votado aqui na preferência do eleitor aqui em Ibirubá Carlos Gomes deputado federal iniciando aqui Carlos Gomes do Republicanos 1968 votos Pedro Westphalen 1.323 Covate Filho do PP 1.170 Giovanni Scherini do PL 1.156 votos aqui a gente vê a força do PP aqui em Ibirubá né o Progressistas coloca dois aqui entre o top cinco né coloca Pedro Westphalen 1.323 votos e o Covate Filho com 1.170 né então você tem aqui 2.400 votos aqui PP e votos que são aquele voto fiel né Pedro Westphalen e Covate Filho então esses aqui por exemplo eles tem aí uma importância muito grande agora na hora da troca né do seu do seu voto pelo recurso ao município então Pedro e o Covate foram eleitos Giovanni Scherini foi eleito também né isso é bom aí para a bancada do PL aqui de Ibirubá Republicanos aí o Carlos Gomes também foi eleito né Paulo Pimenta também foi eleito Alceu Moreira também foi eleito fez 900 votos em Ibirubá Alceu Moreira uma ótima votação né um candidato que tem aí uma força em 15 de novembro com o Guto com o prefeito Guto mas aqui em Ibirubá se mostrou também um candidato de potencial né quem mais nós temos aqui o Osmar Terra também fez uma votação boa 700 votos em Ibirubá e aí o Sérgio Turra né com 461 votos e não conseguiu até o momento uma cadeira lá no Congresso Nacional Sérgio Turra é do Partido Progressistas mas aqui o Progressistas está sobrando já né tem Pedro Westphalen e Covati Filho então nós temos aí um desenho bem importante aqui né com o PP mais uma vez mandando na eleição aqui em Ibirubá como já é na eleição municipal como é que está Ibirubá para deputado estadual nós temos aqui uma dificuldade né bem forte inclusive nós não temos absolutamente entre o top 5 somente a Silvana Covati e o Mainardi eu acho que está também né Cristiano acabei não não lembro mas o Mainardi acho que passou do PT mas Klair Kun mais votado em Ibirubá fica na suplência Wagner Oliveira segundo mais votado não passa Rafael Braga Libreloto o quarto mais votado não passa Gilberto Capuani o sexto mais votado não passa tá então nós temos sérias dificuldades aqui de de alinhamento político para deputados estaduais na nossa região ficamos mais uma vez aqui na mão dos Covati né da Silvana Covati que fez quase mil votos do Mainardi do PT e a novidade que é a delegada Nadine que fez 266 votos também teve uma votação muito boa tá mas infelizmente a Estela Farias também do PT e o Rodrigo Lorenzoni do PL mas infelizmente o eleitor Ibirubense a na condição de deputado estadual fica na mão aí né dos Covati mais uma vez o que a gente apostava Klair Kun Wagner Oliveira Rafael Braga Libreloto Gilberto Capuani e também aí outros abaixo aqui ninguém ninguém passa né ficamos longe de uma representatividade é uma pena isso aí viu Cristiano é uma pena Andrei voltando a falar da novela governo do estado cara 4 mil votos é a diferença de Edgar Preto para Eduardo Leite e de Eduardo Leite para Edgar Preto neste momento 4 mil votos faltando aí 1,1% dos votos para serem apurados né então olha não está definido ainda quem é que vai para o segundo turno com o Onix Lorenzoni aqui no Rio Grande do Sul viu está ainda apertado Edgar está ganhando pontinho cada urna que entra ele está ganhando os rotinhos ali né a diferença não é muito grande é 4 mil votos então se pega aí uma urna meio grande que tem uma quantidade de votos grande que é muito difícil acontecer porque agora começam a chegar aquelas urnas mais distantes daquelas sessões mais distantes que demoram um pouquinho mais entra ali na fila mais para o fim né mas ainda não está definido aí quem é que vai com o Onix Lorenzoni para o segundo turno aqui no Rio Grande do Sul né é 0,001% de diferença entre Eduardo Leite e Edgar Preto emocionante essa apuração no final na reta final aqui no Rio Grande do Sul é aqui em Ibirubá o Leite venceu o Preto 3.461 para o Leite e 2.223 para o Edgar Preto então aqui em Ibirubá a preferência do eleitorado foi em primeiro lugar para o Onix Lorenzoni e depois o Eduardo Leite seguido do Edgar Preto depois o Heinze vê como é a coisa né Cristiano o Heinze do PP ele não faz a quantidade de votos do do deputado estadual aliás do deputado federal aqui do do Pedro Westphalen o Pedro Westphalen e o Kovac Filho olha que interessante essa análise o Pedro Westphalen fez 1.323 votos e o Kovac Filho 1.170 os dois do PP só que esses votos eles não não migram para o candidato Heinze o Heinze faz 1.021 votos aqui em Ibirubá então o PP de fato aqui em Ibirubá não abraçou a candidatura do Heinze isso mostra por exemplo o crescimento do Bolsonaro no Rio Grande do Sul né que dá para perceber aí que a maioria do PP apoiou o Bolsonaro né para presidente né e também acabou apoiando aí o Onix Lorenzoni para governador aí no voto útil chamado voto útil né e acabou aí garantindo a primeira colocação do Onix Lorenzoni que está garantido já no segundo turno aqui no Rio Grande do Sul São 21 horas agora com 11 minutos 21 com 11 tivemos mudança aí no cenário do Brasil diferença aumentando pro Lula Cristiano sim sim temos mudança mas ela vai aumentando aos pouquinhos né então está 47,72% dos votos lembrando que já está dentro da margem de erro da pesquisa que dizia ali dos 50% dos votos válidos né com 3 pontos para mais ou para menos então já está dentro da margem de erro e o Bolsonaro com 43,81% o Bolsonaro ultrapassou a votação que a pesquisa dizia então pode ser que aconteceu aí também uma migração de votos principalmente do Ciro Gomes e da Simone Tebbit talvez para o Bolsonaro nessa reta final aí na estratégia do voto útil que o ex-presidente Lula trabalhou muito a questão do voto útil mas esse voto útil acabou nem todos indo para ele acabaram indo para o Bolsonaro né e deixando o Ciro lá bem abaixo lá na na quarta posição né são 95% já das urnas apuradas no país faltando apenas 5% abraço para o doutor Elemar Sand falta humildade para apoiar um projeto acima de nomes e partidos influência contrária também de fora que não quer líder local forte é a análise do doutor Elemar Sand o Luiz Barbosa pede a votação da Estela Farias já vamos dar então aqui a Estela Farias ela está com 37.730 votos a Estela Farias né eu vou botar aqui no favoritos como o o Mainardi teve uma boa votação aí em Ibirubá também né foi um dos mais votados em Ibirubá o Mainardi também vou favoritar ele aqui para a gente ver qual é a situação provavelmente está eleito que ele está com 50 e deixa eu ver aqui agora nos favoritos 50 56.562 é o terceiro mais votado dentre os favoritos aqui nossos aqui da região né e cruz alta Cristiano a maioria Bolsonaro hein Bolsonaro ganhou por pouco 47% dos votos para Bolsonaro e 45% para Lula mas é pouca diferença aqui 16.946 eleitores votaram no Bolsonaro e 16.234 votaram no Lula né uma diferença de menos de 600 pessoas aqui então Jair Bolsonaro ganhou como é que foi a votação do Braga aqui em Cruz Alta ele que é natural daqui vamos ver desses 33 mil votos que ele fez quantos saíram da cidade natal 18 mil e quantos ele garimpou na região 18 mil votos em Cruz Alta olha só 18 mil então ele fez aí em torno de 15 mil votos na região né na região e no estado porque ele também foi apoiado pelo pelo candidato a vice do Eduardo Leite aí o Gabriel que acabou apoiando o Braga e botou toda a estrutura do PMDB do gabinete dele para trabalhar para o Braga e que era a aposta dele e o Braga vai ficando ali tu tem uma atualização será que autorou aí os eleitos até agora para deputado estadual e federal temos os da região só para não para não ficar aquela lista muito longa temos da região estadual ou federal tanto faz desses dos favoritos né na lista ali que mas olha não tem ninguém aqui da região para este estadual o Cristiano está está fraco eu disse a coisa está complicada viu está complicado cara não consigo aqui me identificar com nenhum nome aqui o nome que eu consigo me identificar que eu conheço já veio aqui na rádio inclusive a delegada Nadine né que está eleita aqui mas ela não é da região mas tudo bem vamos lá Estela Farias de Birubá né essa está eleita mas a Estela Farias ela não costuma eu não consigo vê-la aqui em Cruz Alto ela fez 103 votos né a gente gostaria de ter Estela Farias talvez mais presente aqui no município mas vamos lá quem mais aqui que se identifica com a nossa região do Alto Jacqui olha o Matheus Vesp por exemplo de Passo Fundo não passou né outro que tem uma identificação aqui com o Ibirubá o Rodrigo Lorenzoni através da família Canitz né que a gente sabe que tem essa essa proximidade também passou né mas pra pra mim te dizer assim olha esse aqui é o candidato deputado estadual da região do Alto Jacqui não deu olha tô procurando não achei ainda tá posso daqui a pouco achar aqui o nome mas não não surge nenhum e esse é um debate muito importante e aí né Andrei a gente não tá falando de partidos a gente tá falando de representatividade política da região né e o que a gente vê por exemplo pegando Ibirubá aí uma cidade que tem despontado aí do ponto de vista de desenvolvimento econômico né do ponto de vista de se tornar uma referência pra região já é referência mas se consolidar mais como a grande capital industrial da região né inclusive passando Panambi que não faz parte da região do Alto Jacqui mas que tá próximo aqui né e acontece de não ter representatividade a representatividade política é muito importante porque aquelas faltas que dizem respeitos a questões pertinentes a licença ambiental a questões aí de infraestrutura né de asfalto enfim depende muito de uma representatividade tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal emendas né pra fazer aí uma benfeitoria uma preparação de uma área industrial uma melhora de uma área industrial acaba que a região fica sem representatividade e daí os prefeitos acabam tendo que indo lá com o chapéuzinho né pra Brasília pegando uma merreca de cada deputado lá que que faz voto na cidade pra tentar ver se consegue juntar recurso aí pra pra questão dos dos investimentos necessários pro desenvolvimento né é um nome que se esperava bastante aí também a a candidata de Cruz Alta aí Aluirce Paz também acaba decepcionando né não consegue fazer uma votação que possa lhe trazer aí um protagonismo né fica aí mais uma vez Cruz Alta sem um nome na Assembleia Legislativa aqui do Estado Grande do Sul e olha dei uma repassada aqui por cima de novo acho que a pessoa que mais tem ligação com o Ibirubá dessa lista aqui dos deputados estaduais ainda vem a ser a Silvana Covate né que recebeu recentemente o título de cidadão ibirubense através aqui do da da parlamentar ibirubense da vereadora Adileta de Vargas Pavão das Chagas acaba sendo a Silvana Covate a nossa aquela pessoa que mais tem ligação proximidade com o Ibirubá e com a região desses candidatos que a gente vê aqui que se elegeram o Costela também tem né a sua ligação aqui com o Ibirubá através do Rogério Oliveira mas é um cara que mora longe quem mais o Paparico Bach do PL né às vezes aparece por aí mas muito pouco deixa eu ver quem mais aqui o Mainardi do PT também tem a sua base aqui Patrícia Alba já apareceu aqui do MDB né mas são aquelas pessoas que passam né Cristiano sabe aquele parlamentar que vem faz a visita e vai embora né e não tira foto e vai embora exato tira foto exatamente então a gente não tem pra quem apelar cara é é triste viu essa lista aqui dos deputados estaduais sem ninguém da região é bem triste porque Ibirubá região do Alto Jacui né a gente vê potencial né os olhos do do Estado voltados pra cá nível de investimentos mas politicamente a gente segue pedalando 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 mais uma atualização do Governo do Estado chegando a 99% virgula 05 faltando aí 0,95% das sessões para bater o martelo no Rio Grande do Sul e segue ali aquela disputa voto a voto entre Eduardo Leite e Edgar Preto a diferença está de 4 mil votos né acredito que vai ser muito difícil do Edgar Preto conseguir aí virar essa eleição tá difícil mesmo pela quantidade de votos que ainda falta ser apurados é muito pouco né pra essa diferença aí mas é 4 mil votos né daqui a pouco pode acontecer uma virada em cima de Eduardo Leite e nós temos uma mudança de cenário mas se confirmar como está o Onyx Lorenzoni fecha a conta com 37,61% dos votos seguido por Eduardo Leite com 26,76% e Edgar Preto 26,69% Luiz Carlos Reins aí não consegue atingir 5% dos votos fazendo aí 270 mil votos pra governador que é um pouquinho a menos da votação que ele faz né pra deputado federal e pra senadora eu acho que ele fez muito mais votos aí pro Senado aqui no Rio Grande do Sul então houve mesmo essa demandada do PP aí pra outras candidaturas ao governo do estado que deixaram aí o Luiz Carlos Reins aí com sendo aí tirado de fora aí de uma disputa mais acirrada no Rio Grande do Sul né e olha esse cenário com o Onyx liderando a corrida eleitoral aqui no Rio Grande do Sul ele deixa aí os os seus né candidatos deputado estadual com um protagonismo um pouco maior eu falo aqui por exemplo do Wagner Oliveira que apesar de ter feito uma votação aquém do que a gente esperava né o vereador Wagner aqui de Ibirubá mas com a questão do Onyx indo pro segundo turno né e numa questão de vencer a eleição aí pro segundo turno ele acaba também o Wagner tendo aí né a possibilidade a chance né de ir galgando alguns cargos enfim ter uma proximidade maior com o governo do estado né então vamos vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos né se fosse por exemplo a vitória do Eduardo Leite aí a gente teria por exemplo o Clair Kun com esse protagonismo né que tem justamente essa proximidade com o governador que é da base aliada dele né o Clair Kun fez campanha pediu né votos aqui pro Eduardo Leite estiveram aqui em Birubá numa grande movimentação Eduardo Leite né o próprio Clair Kun prefeito Gustavo Stout de 15 novembro esteve ali também o Gabriel Souza Ana Amélia Lemos né e agora a gente vê aí a Ana Amélia tá fora do páreo né o MDB com essa com com essa aliança junto ao PSDB correndo o risco de ficar fora do segundo turno não tá fechado ainda mas muita coisa os números acabam mostrando pra gente aqui né como o voto é disperso né eu tô olhando aqui a votação nos partidos né a nível a nível estadual aqui os partidos que receberam mais votos pra deputado federal e deputado estadual o PT por exemplo recebeu 16,9% dos votos pra deputado federal aqui no Rio Grande do Sul então vai ser a maior bancada gaúcha vai ser de deputados do PT né em segundo lugar o PL né que pela primeira vez aí por causa da ida do Jair Bolsonaro para o PL né é a segunda maior bancada do Rio Grande do Sul aí desbancando partidos inclusive como o PSDB que sempre teve aí uma boa representação né e que talvez tenha aí um ou no máximo dois deputados federais nessa legislatura aí depois o MDB com 9,57% republicanos com 8,92% e o PP com 8,53% dos votos pra deputado federal pra deputado estadual o PT também mantém aí a maior votação a maior bancada vai estar com 17,88% dos votos aí na Assembleia Legislativa o PP a segunda força no estado com 11,3% dos votos pros deputados estaduais do PP e o MDB a terceira força com 10,25% o PSDB ele fica lá em em sétimo lugar com 7,18% de votos para deputados estaduais do PSDB por causa muito da votação também da Zilá Breitenbach que fez uma boa votação inclusive uma das deputadas mais atuantes do PSDB na Assembleia Legislativa a ex-prefeita de Três Passos Zilá Breitenbach E olha o Bolsonaro consegue mais um senador cara mas esse aqui até a gente precisa entender às vezes a cabeça do eleitor Romário eleito senador pelo Rio de Janeiro Romário do PL reeleito eu acho ele já é senador né é reeleito exatamente reeleito o Ratinho Júnior foi reeleito governador do Paraná em primeiro turno quem mais aqui a Janaína Janaína perdeu o Senado por São Paulo ela que a Janaína Pascoal disse que não teve apoio da direita né ela foi a deputada estadual mais votada da história com mais de 2 milhões de votos e hoje alcançou a preferência de apenas 2% dos eleitores e acabou ficando de fora aí da disputa do Senado né então as urnas são assim né Cristiano 2 milhões de votos para a deputada estadual com essa votação ela incomodaria né para a questão aí dos da disputa do do Senado mas a votação dela baixa desses 2 milhões para 430 mil então é o que acontece o eleitor às vezes ele pune mesmo quem não não estado agrado né e a Janaína Pascoal esse nome que é simbólico aí acabou ficando de fora perdendo protagonismo aí na política a nível de São Paulo nós temos o Eder Barbalho MDB reeleito governador do Pará nós temos no Minas em Mato Grosso do Sul o Contar e o Ridel disputarão o segundo turno Mauro Mendes é reeleito governador do Mato Grosso no primeiro turno Wellington Fagundes do PL é reeleito ao Senado mais um aqui apoiador do Bolsonaro esse aqui pelo Mato Grosso né e o que mais nós temos aqui no Espírito Santo vai para o segundo turno aqui a disputa para o governo do Estado entre o Casa Grande do PSB e o Carlos Manato do PL tá então esses são os números aqui alguém me pediu a quantidade de votos do Clair com em Cruz Alta o Clair fez 309 votos em Cruz Alta tá gente 309 votos em Cruz Alta mais ou menos a votação que o que o Rafael fez aqui em Ibirubá então meio que se trocaram os dois aí né o Clair foi lá pegou uns votinhos em Cruz Alta e o Rafael Braga veio aqui tirou uns votinhos do Clair então ficou elas por elas aí na disputa dos dois MDBistas muito bem no Rio Grande do Sul 99,21% das urnas apuradas segundo o TSE a eleição está matematicamente definido segundo turno entre Onix Lorenzoni com 37,59% dos votos e Eduardo Leite com 26,77% dos votos Edgar Preto fez 26,70% dos votos ou seja uma diferença apenas de quatro mil e poucos votos entre Edgar Preto e Eduardo Leite e o Luiz Carlos Reins 4,29% dos votos está definido então matematicamente segundo aponta aqui o portal do TSE matematicamente definido segundo tudo que vai ser entre Onix Lorenzoni e Eduardo Leite muito bem fechou a conta e o PT fica de fora por quatro mil votos Cristiano que eleição que vai ficar na história certamente e amargo o gosto amargo do PT que na pesquisa era apontado como um terceiro longe do segundo colocado mas que nas urnas se mostrou forte e apoiado pelo Lula conseguiu buscar votos aí da onde a gente nem imaginava que tinha por quatro mil votos o PT fica fora do segundo turno aqui no estado é muito bem e aí olha só o Brasil está com 97,17% das sessões totalizadas já também matematicamente já está definido então teremos o segundo turno entre Lula que fez 47,89% dos votos e Jair Bolsonaro que fez 43,9% 67,67% dos votos a Simone Tebbit ficou ali durante toda a apuração com 4,21% e o Ciro Gomes com 3,05% dos votos então também definida a eleição para federal legal vamos fechando então né nove horas da noite com 30 minutos nove e meia da noite e a gente vai agradecendo a companhia e a audiência de cada um de vocês que estão ligados conosco até agora nove e meia da noite amanhã sete e meia nosso encontro está marcado de novo sete e meia da manhã vamos acordar cedinho e já vamos para cima das planilhas dos números das tabelas para fazer o desenho né de como vai ficar aí a composição da Câmara dos Deputados e a composição da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul com esse destaque aí para as votações que aconteceram hoje muito obrigado aqui ao Gilmar Gói parabéns Andrei pela cobertura das eleições e a todos que estiveram nos acompanhando gente um grande abraço né a gente vai fechando aqui e eu vou deixar o destaque final do Cristiano aí para que você possa então convidar o pessoal amanhã sete e meia da manhã retornamos aqui Cristiano bota a tua câmera aí Cristiano para a gente olhar para você perdi o Cristiano vou omitar offline agora agora sim estamos aí estamos aí então a gente finaliza aí com 99,21 né mas já com a eleição definida matematicamente como foi informada pelo TSE então teremos aí o segundo turno com Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva né na disputa do segundo turno e também no Rio Grande do Sul aí com essa vitória quase que por milésimos aí do Eduardo Leite aí em cima do Edgar Preto que acabou aí garantindo aí matematicamente a sua presença no segundo turno com Onyx Lorenzoni que fez aí 37% dos votos e o Eduardo Leite 26% dos votos inverteu né inverteu porque esse era o número que tinha o Eduardo Leite na pesquisa e esse era mais ou menos o número que o Onyx tinha na pesquisa então apenas inverteu aí as lideranças a migração de votos ou o erro da pesquisa aí a gente tem que fazer essa leitura amanhã de manhã estaremos aí trazendo um mapa completo para toda a região do Alto Jacuí né com toda a cobertura da redação integrada do jornal Alto Jacuí da Rádio Cidade também atualizando também esse fato aí triste que aconteceu em Ibirubá aí trazendo essa atualização e quem sabe também batendo um papo aí com os candidatos da nossa região aí que não conseguiram aí a sua vaga na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal para fazer aí uma análise geral aí de como foi a eleição na região do Alto Jacuí eu fico por aqui obrigado pela sua audiência obrigado pela sua parceria obrigado aí Andrei pelos trabalhos aí pela parceria primeira vez que a gente faz uma cobertura eleitoral junto de muitas que faremos aí à frente e amanhã estaremos junto aí com a nossa audiência aí trazendo todas as informações legal obrigado Cristiano Lopes jornalista redator-chefe do jornal o Alto Jacuí ele se despede da gente amanhã estaremos novamente ligados com você nós fechamos então nove horas com trinta e três minutos agradeço a companhia e audiência de todos vem aí na sequência o musical aqui na cento e quatro ponto nós